Três perguntas, quando eu disse que existe como transformar conhecimento em poder, que quero que todos fiquem obcecados. Isso vai te tornar um mestre. É um método que você desenvolveu de como a gente fica ilimitado, e se a gente não segue isso, algo vai ficar fora de encaixe na vida, não é mesmo? Sim, esse modelo é uma estrutura para aprender qualquer coisa mais rápido. Para pessoas que estão ouvindo e assistindo e querem aprender um idioma, querem aprender mandarim, música, artes marciais, administração, marketing, matemática, qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Acho que existe uma habilidade a ser dominada no século XXI, a nossa capacidade de aprender mais rápido. Se existisse um gênio e ele pudesse te conceder qualquer desejo, mas apenas um desejo, o que você desejaria? É, a maioria das pessoas ia falar sobre dinheiro ou algo assim, né? Mas você acha que é aprendizado, né? Eu acho que muitas pessoas... Acho que tipo, seria igual a Matrix, né? Baixar a Matrix para que eu possa aprender Jiu-Jitsu em um segundo. Se eu pudesse aprender um idioma no segundo, ter essa habilidade. Eu acho que o hack que muitas pessoas fariam é que, se fosse um único desejo, elas desejariam mais desejos, desejos infinitos. Então, o equivalente, se eu fosse o seu gênio do aprendizado e pudesse te conceder qualquer desejo de aprender qualquer assunto ou habilidade e se tornar um mestre nisso, qual é o equivalente para a resposta de pedir desejos infinitos? Seria aprender a aprender, porque se você aprender a aprender, o mundo vai ser seu. Especialmente hoje, porque ninguém que está ouvindo e assistindo é pago pela força do seu trabalho. É a força do seu cérebro, não é sua força física. É completamente pelo seu poder mental, e o desafio é que seu cérebro não vem com um manual de instrução. Ele não é fácil de usar, e é por isso que escrevi esse livro. O modelo ilimitado é um esquema explicativo, uma estrutura para aprender qualquer coisa, mais rápido, e não apenas isso, mas também para realmente acessar o nosso potencial humano. Acho que existe um recurso infinito e ilimitado no planeta Terra, a capacidade humana. Não existe limite para a nossa determinação, não existe limite para a nossa imaginação, não existe limite conhecido para a nossa criatividade, e, no entanto, não nos é mostrado como acessar isso. Então, esse é um modelo de três partes. O que eu pediria para todos é para que transformem isso em um pequeno curso. Façam que ela seja realmente envolvente, não ouçam passivamente. O cérebro humano não aprende por meio do consumo, ele aprende por meio da criação, da criatividade, do envolvimento com as coisas. Sei que muitos de nós aprendem mais rápido quando realmente arregaçam as mangas e fazem as coisas, então, eu incentivaria todos a que se envolvam com isso enquanto se exercitam, limpam a casa ou qualquer coisa que estejam fazendo. Eu acho que, como atleta, eu posso falar sobre isso, porque, para mim, na escola, era muito difícil lembrar e aprender coisas, porque eu não sentia que eu estava participando de alguma coisa que funcionasse para mim, mas como atleta no basquete, quando o técnico dizia eu quero que você veja esse vídeo e arremessa automaticamente, de certa maneira, com a posição da mão dessa forma e siga desse jeito, apenas vendo o vídeo, não implementando e praticando de fato. Ele me levava para a quadra e a gente praticava e a gente fazia várias e várias vezes, ele me corrigia e eu aprendia por meio dessa memória muscular. Em vez de assistir algo e achar que eu simplesmente podia fazer isso, né, sem praticar, colocar em prática rapidamente, para mim, é como eu realmente aprendi a praticar esportes. E é assim que eu tento fazer nas outras áreas da vida, em vez de simplesmente aprender, depois saber... Não, eu quero trabalhar nisso. Sujar as mãos, sabe? Eu sei, a questão é a seguinte, não se trata do quão inteligente você é. Literalmente, não se trata do quão inteligente você é, mas de como você é inteligente. Não se trata da sua inteligência, da inteligência de seus filhos ou da inteligência de seu parceiro de negócios. É como eles são inteligentes. E qual é a diferença? Você é inteligente por meio do aprendizado experimental. No livro falando sobre... Como você é inteligente, entendi. Exato, não se trata de quão esperto alguém é, seu QI ou sua inteligência. É como ela é inteligente. É sempre depende do contexto. Então, algumas pessoas aprendem. Falamos sobre estilos de aprendizado no livro. É como se você já tivesse se interessado, como você estava dizendo, por um tópico, mas não estava entendendo, porque às vezes a maneira como você prefere aprender é diferente da maneira como o professor prefere ensinar. É como se vocês fossem dois navios na noite e passassem um pelo outro e nem percebessem. Não existe conexão. Você nem percebe que o outro está ali. Traz um sentimento desconfortável. Se eu pedisse para todos que pegassem um pedaço de papel como exercício, eu encorajaria todos a fazerem anotações, porque vou falar de muitos métodos práticos. Se vocês escrevessem seu nome e sobrenome em um pedaço de papel, na verdade, façam isso agora mesmo. Primeiro e último. E todos, eu incentivo vocês a fazerem isso, ou imaginar que estão escrevendo seu primeiro e último nome em um pedaço de papel. Depois, quando terminarem, quero que troquem de mãos e, na mão oposta, logo abaixo, escrevam seu primeiro e último nome com a outra mão. Eu nem sei se consigo, levaria 10 minutos. Enquanto as pessoas estão fazendo isso, você vai perceber que, quando está fazendo com a mão oposta, isso está muito bom. E se eu te perguntar qual foi a mais fácil, a primeira ou a segunda, você diria que a primeira foi mais fácil. Qual delas é mais confortável? A primeira ou a segunda? A primeira. A primeira. Não só foi mais rápida, como também foi mais fácil. E qual delas ficou com melhor qualidade? Vamos dar uma olhada. A primeira. Esperamos que a primeira seja de melhor qualidade também. E o problema é que isso significa que a segunda vez demorou mais. Na segunda vez, também não foi tão confortável. E na segunda vez, a qualidade não foi tão boa. O que acontece é que, quando digo que é assim que se aprende, algumas pessoas tentam aprender algo com a mão oposta, o que faz com que demore mais. A sensação seja estranha e a qualidade não seja tão boa quanto a de quem usa a mão dominante. Como sabemos como aprender com a nossa mão dominante e não com a mão oposta? Sim, e essa é uma metáfora de como gostamos de receber informações. Algumas pessoas gostam de aprender lendo, mas outras não gostam de ler um livro. Elas precisam ouvir aquele áudio ou aquele podcast. Ou assistir alguém dando uma palestra, falando sobre isso. Exato. Todos nós temos estilos diferentes, e isso não é certo ou errado. Agora, podemos melhorar nossa capacidade de leitura. Na verdade, podemos melhorar nossa capacidade de ouvir e aplicar. Se existir áreas em que nos sentimos fracos, este livro é um guia para aprimorar essas áreas, de modo que você também possa ser um aprendiz de cérebro inteiro. Mas, na verdade, quando se trata de aprendizagem acelerada, não se trata novamente de quão inteligente você é, mas como você é inteligente, isso nos honra e elimina o julgamento. Às vezes, na escola, é como se os 10% melhores tirassem A, outros 10% tirassem B, e 80% fossem como eu e você. É como se estivéssemos sendo reprovados na escola, em vez de como a escola talvez esteja nos reprovando, porque a escola nos ensina o que aprender, em que se concentrar, em que pensar, o que lembrar, mas não como aprender, como pensar, como se concentrar. E senão você é pensar e aprender de uma maneira, né? Exato. E quando falo sobre o livro, falo sobre os quatro supervilões que estão atrapalhando o seu trabalho, seus estudos e sua vida. Eles são impulsionados pela tecnologia. Um deles é a dedução digital, em que estamos dependendo da tecnologia para nos dizer o que pensar. Neste momento, as crianças estão descobrindo que suas habilidades de raciocínio, de análise e de pensamento crítico não estão tão afiadas quanto deveriam estar, por causa da tecnologia. A tecnologia está pensando por nós, e nossa mente, e eu vou repetir isso várias vezes, é como um músculo. Ou você usa, ou você perde. Assim como você pode ter um personal trainer para tornar seus músculos mais fortes, mais energizados, mais flexíveis, mais maleáveis, você quer que seus músculos mentais sejam mais fortes, mais energizados, mais maleáveis, mais flexíveis. Muitas pessoas se referem a mim como um treinador cerebral, porque o que eu faço é treinar seu cérebro. Acho que estamos no milênio da mente. Temos que treinar nossa mente. Nossa capacidade de adaptação, nossa capacidade de pensar, nossa capacidade de resolver problemas. Isso realmente é tudo. As pessoas me veem usando camisetas sobre o cérebro, o tempo todo apontando para o cérebro. A razão pela qual faço isso é porque você vê, você cuida. Se você vê seu cabelo, você cuida dele. Se você vê sua pele, você cuida da pele. Se você vê sua roupa, você cuida dela. Mas você não vê seu cérebro. Exato. E isso controla tudo. Quando aponto para o cérebro ou homenageio ele com as camisetas, é como se as pessoas tivessem suas emoções na manga. Eu tenho meu cérebro no peito porque quero colocar ele na frente para lembrar as pessoas amarem seu cérebro, cuidarem de seu cérebro. Eu acho que é por isso que muitos médicos e nutricionistas falam sobre saúde intestinal, porque a gente não pode ver, mas podemos começar a ver erupções cutâneas, sentir efeitos disso. Eu acho que a saúde do coração também é um assunto importante no momento, é a saúde emocional, autocuidado, amor próprio, saúde mental e saúde emocional são interligados. Adoro o seu trabalho porque você leva isso para todos, para o mundo e tudo está conectado. No livro, falo sobre essa inteligência e também sobre seu intestino, como você mencionou. Muitas pessoas chamam de segundo cérebro. É a segunda maior concentração de células nervosas e também está conectado. Às vezes, o que você come afeta a sua maneira de pensar. Sabemos disso por causa dos convidados que tivemos em nossos programas e tudo mais. Quando você come besteira, o que não é bem uma comida, existem besteiras e depois existe comida. Tem açúcar e tem comida. Exato. O que você come é importante, especialmente para a sua massa cinzenta. Lembro de que, em nosso episódio anterior que fizemos anos atrás, mostrei para as pessoas como memorizar os alimentos para o cérebro e todos os neuroprotetores. É uma área de neuronutrição. É realmente fascinante o fato de o cérebro ter necessidades nutricionais diferentes das do resto do corpo. Agora, voltando para o modelo ilimitado, existem três chaves para atingir suas metas e essa é a minha distinção aqui, porque originalmente eu me lembro de anos atrás quando você me incentivou a escrever este livro. Você disse, Jim, já se passaram mais de duas décadas. Coloque algo neste livro. Eu sou um professor de leitura e é por isso que eu adoro ler, basicamente. E se alguém tem décadas de experiência e coloca elas em um livro, como você, e de repente as pessoas podem ler esse livro em alguns dias, elas podem baixar décadas em dias e os leitores são líderes. Sabemos disso. Ler é para a sua mente o que o exercício é para o seu corpo, o melhor condicionamento mental. O modelo limitado como exercício, o que eu quero que todos façam, para que não seja hipotético, porque em parte do livro eu desmistifico as sete mentiras do aprendizado. Existem sete mentiras que te impedem de aprender. Uma delas é que conhecimento é poder. Ouvimos isso o tempo todo. Eu também já disse isso, mas quando pensamos sobre isso, será que é realmente verdade? Será que o conhecimento, o simples fato de saber algo te dá poder? Não, a menos que você haja com base nele. A menos que aplique. Então, o conhecimento mais ação é igual ao poder. Por isso, eu incentivaria todos que estão ouvindo a agir imediatamente. Existem três perguntas que quero que você faça enquanto ouve esse episódio. Para que seja muito valioso, eu incentivo vocês a notarem. Três perguntas principais. Estávamos falando sobre alguns dos atores famosos com quem trabalhei. Antes de começarmos a filmar, tem um elogio do Will Smith na capa do livro, dizendo, Jim Quick sabe como extrair o máximo de mim como ser humano. Aprendi muito com esse cara, só de estar perto dele. O que você aprendeu com o Will? Uma das coisas é essa ideia. Estávamos em Toronto. Eu ajudava os atores a ler roteiros com rapidez. Ajudava eles a memorizar suas falas mais rápido. Imagine, 30 páginas de roteiros. Não consigo lembrar de uma frase. Existem muitos, certo? Alguns deles têm suas estratégias. Não importa o quanto alguém seja excelente. Você sabe disso, porque sua vida se baseia no estudo e na pesquisa da excelência. Eles sempre sabem que existe outro nível e se tornam realmente bons nos fundamentos e no básico. Uma coisa que fizemos lá é... Passamos o dia juntos. Era inverno em Toronto. Eles estavam filmando das 18 horas às 6 da manhã. O que você pode imaginar? É muito difícil. De noite. A noite é muito difícil, mas durante o dia fizemos um exercício. Nele, falo sobre como temos de 50 a 70 mil pensamentos por dia e esses pensamentos estão controlando nossas vidas. E muitos desses pensamentos são perguntas que fazemos a nós mesmos. Sabe, e pensar é o processo de fazer e responder perguntas. E se as pessoas estão perguntando isso é verdade, observe que você teve que fazer uma pergunta para definir se é verdade ou não. E existem certas perguntas que fazemos mais do que a qualquer outra. Então, falo sobre as perguntas dominantes, ou seja, você tem uma, duas ou três perguntas que faz com frequência e quero que todos pensem sobre quais são suas perguntas dominantes, inclusive você. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, com uma das minhas amigas fizemos esse exercício de meditação escrita, escrevendo em um diário. Descobrimos que sua pergunta dominante é, como faço para que as pessoas gostem de mim? Como faço para que as pessoas gostem de mim? Ela fazia essa pergunta o tempo todo e você não sabe nada sobre ela. Você não sabe a ideia dela. Não sabe o histórico, você não sabe o que ela faz para sobreviver. Não sabe como ela é, não sabe onde ela mora, não sabe nada sobre ela, mas sabe muito sobre ela. se você se perguntar como faço para que as pessoas gostem de mim centenas de vezes por dia, como será que é a personalidade dela? Como será que é a vida dela? Ah, eu acho que pode ser qualquer um dos lados do espectro. Ela poderia ser super extrovertida e aventureira, apresentar, fazer com que as pessoas se sintam mais atraídas por ela. Poderia ser super tímida e introvertida porque está muito preocupada com o que as pessoas vão dizer. Essa foi a primeira coisa que eu pensei, não sei se é verdade. Isso é absolutamente verdadeiro. Ela realmente faz essas duas coisas. Se você se perguntar como faço para que as pessoas gostem de mim, o que você está fazendo? Você está agradando as pessoas o tempo todo? Você é um bajulador. De sim para tudo. Sim, as pessoas se aproveitam de você porque você está se martirizando. Elas estão se tornando inferiores ou a personalidade delas nunca é consistente porque a personalidade muda. Camaleão, né? Mudam para as pessoas. Exato. Você sabe tudo sobre ela apenas por saber uma pergunta que ela faz para si mesma, que é uma das suas perguntas dominantes. E eu gostaria de perguntar para todos que estão ouvindo. Qual você acha que é a sua pergunta dominante? Porque as perguntas são a resposta. Você sabe disso pelo trabalho que fazem alto desempenho e amplitude que as perguntas que você faz determinam no que você se concentra. Existe uma parte do cérebro chamada sistema de ativação reticular, SAR, que é o seu sistema de filtragem. Então, a qualquer momento existe um bilhão de estímulos aos quais poderíamos estar prestando atenção. O cérebro é principalmente um dispositivo de exclusão. Ele está tentando manter as informações fora. Caso contrário, você enlouqueceria se prestasse atenção a tudo. O que entra? Por exemplo, anos atrás, minha irmã mais nova começou a me enviar e-mails, cartões, postais, fotos, uma fotografia de um tipo muito específico de cachorro. Era um cachorro da raça Pug. Cachorrinho fofo dos homens de preto, né? Sim, exato. Carinhas fofas. Eles são muito amáveis. Você pode vestir eles como bailarinas que eles não se importam. E ela começou. Não sabia por quê. Minha pergunta era por que ela está me enviando essas fotos o tempo todo? Essa se tornou a pergunta dominante do dia. Então, percebi que o aniversário dela estava chegando. Ela é uma profissional inteligente de marketing, sabe? Plantando essas sementes, eis a mágica. Comecei a ver cães da raça Pug por toda a parte. Eu ia para o mercado, passava no caixa, e juro, uma mulher estava carregando um Pug no caixa. Eu corria no meu bairro e alguém estava passeando com seis Pugs. E agora, a minha pergunta para todos é, esses Pugs apareceram magicamente de repente no mundo? Não. Elas sempre estiveram lá, mas eu não estava prestando atenção neles porque não eram importantes, porque eu não estava fazendo essa pergunta. Quando você faz uma pergunta, começa a prestar atenção nessas coisas, e esse foco determina como você se sente, determina seu comportamento, e principalmente, é muito interessante. É como nas mídias sociais, existe um algoritmo para a sua mente, assim como existe um algoritmo para o Facebook e o Instagram. O que você mais curte, compartilha e comenta, você começa a ver mais, e assim como sua mente, o que você começa a ver, se você começa a assistir essas notícias sobre algo que te dá medo e todas essas coisas que estão acontecendo, você começa a prestar atenção e sua mente começa a se concentrar automaticamente. Ela se torna uma reação, um reflexo. Você começa a atrair mais medo, ansiedade, preocupação com o mundo, com o que está sendo mostrado, né? Muito bem. Começa a assinar o que quer que seja, receber informações porque você está nisso, pensando nisso. Exato, assim como nas mídias sociais, se você começar a dar like em coisas de gatos e tudo mais, eles vão começar a alimentar você com coisas de gatos. O mesmo acontece com a negatividade, o mesmo acontece com as oportunidades. Perguntas fazem a diferença, as perguntas são as respostas. E quais são as duas perguntas que dominaram sua mente nos últimos cinco anos? Para aprender, porque eu cresci com o cérebro quebrado. Muitas pessoas conhecem minha história pelo último episódio. Quando me veem, fazem essas demonstrações em conferências ou eventos, você e eu temos... Lembra o nome de mil pessoas em dez minutos, é... Exato. Coisas malucas, é... Eu falo que não faço isso para impressionar ninguém, mas para expressar o que é possível. A verdade é que todos nós poderíamos fazer isso e muito mais, só não fomos ensinados. E quando ensinaram, ensinaram a mentira de que, de alguma forma, a nossa inteligência é fixa, como o tamanho de nossos sapatos. Passo isso como uma demonstração, porque cresci com dificuldades de aprendizado. Tive uma lesão cerebral quando tinha cinco anos. Caí. Tive uma queda muito forte quando estava no jardim de infância. Fui levado às pressas para o hospital. Antes eu era curioso e animado, meus pais diziam. Depois eu fiquei fechado. Meu superpoder na infância era ser invisível. Eu estava me... me encolhendo porque não queria os holofotes, não queria que me chamassem. Então, eu estava sempre tentando parecer menor para me proteger, para que os professores não me chamassem, para não sofrer bullying ou algo assim. Eu também faria isso, só que eu era um gigante na classe, então eu não sabia como fazer isso. Todo mundo implicava comigo. Eu sentaria atrás de você para ter a garantia de que ninguém poderia me ver. Mas voltando à minha pergunta, minha pergunta se tornou constante. Em primeiro lugar, quando eu tinha nove anos de idade, estava atrasando a aula e o professor apontou para mim e disse, esse é o menino com o cérebro quebrado. E esse rótulo se tornou o meu limite. Pense, quando eu estiver ouvindo isso, quais são os rótulos que colocamos em nós mesmos? Nascemos com uma lousa em branco, mas com a experiência, com as expectativas de outras pessoas, com o nosso ambiente, aprendemos que somos limitados e a boa notícia é que podemos desaprender isso e esse é o objetivo do livro. Mas como eu estava com o cérebro quebrado, sempre me perguntava, por que estou quebrado? Por que sou estúpido? Comecei a receber as respostas sobre o porquê de eu ser tão estúpido. Toda vez que eu ia mal em uma prova, eu dizia, ah, isso é porque eu tenho o cérebro quebrado. Se eu não fosse escolhido nos esportes, eu pensava, ah, isso é porque eu tenho o cérebro quebrado. Isso se tornou minha conversa interna. Os adultos precisam ter muito cuidado com suas palavras externas porque elas se tornam as palavras internas de uma criança. Mais tarde, comecei a ficar muito frustrado. Comecei a perguntar, a ficar curioso e quando você está curioso, começa a fazer perguntas diferentes. Eu pensava, por que essa pessoa é tão inteligente e por que estou estudando três vezes mais e tirando menos notas do que ela? Comecei a ter mais respostas. Minha pergunta dominante acabou sendo, como posso melhorar isso? Mas as três perguntas em que me concentro, primeiro vou falar que a do Will Smith e uma das perguntas dominantes quando passamos por esse exercício foi, como posso tornar esse momento ainda mais mágico? Como faço para tornar esse momento ainda mais mágico? Em cada momento ou na atuação? Este momento. Ok, cada momento. isso aparece na vida dele. Porque mais tarde, naquela noite, quando estávamos filmando, eram duas horas da manhã e sua família estava do lado de fora para o filme de super-heróis que muitas pessoas conhecem. Estava muito frio porque estávamos em Toronto e era inverno e todos nós estávamos esperando. Esperando, esperando, porque as pessoas acham que, como você conhece todas essas pessoas o tempo todo no seu programa, elas acham que é muito glorioso. Não, senta e espera. Exato. Faço essa pergunta a ele porque acredito que o gênio deixa pistas e eu perguntei como você se prepara? Como você se prepara? Você fica sentado aqui por horas e depois o diretor te chama. Como você se prepara? Ele disse, Jim, eu não preciso me preparar, eu fico pronto. Uau! Como é bom ser o Will Smith. Mas é difícil ficar seis horas esperando, né? Sim, mas ele é assim mesmo porque acredito que a vida que você vive são as lições que você ensina. A vida que você vive são as lições que você ensina aos outros. Voltando para a sua pergunta dominante, a família dele também estava lá, visitando o set de West Philly e você conhece a música e estávamos todos do lado de fora e tremendo e quando ele não estava filmando, ele trazia cobertores, fazia chocolate quente e trazia para a gente. Ele contava piadas, ele viveria essa pergunta dominante por causa da vida que ele vive. Como posso tornar esse momento ainda mais mágico? Antes era como tornar este momento mágico, depois brincavamos com isso como se fosse ainda mais mágico, presumindo que já fosse mágico e incrível. Essas perguntas que fazemos são muito importantes. Existem três perguntas. Quando eu disse que existe como transformar conhecimento em poder, que quero que todos fiquem obcecados, isso vai te tornar um mestre. Três perguntas para transformar o conhecimento em poder, porque o conhecimento por si só é poder em potencial. número um, como posso usar isso? Quando você estiver ouvindo esse podcast daqui para frente, toda vez que eu ouvir ele, quero que se pergunte, como posso usar isso? Fique obcecado com isso, até mesmo escreva. É aqui que sua mente pode ser muito criativa. Aqui, eu ensino o poder de fazer anotações, porque as pessoas não percebem isso. Quando ouvimos um podcast ou vamos para uma reunião, um evento, ou temos uma ótima conversa com alguém, em dois dias, 80% do que ouvimos já se foi. e nós esquecemos. Eles chamam isso de curva do crescimento e uma das maneiras de conservar as coisas é fazendo anotações, assim como você está fazendo. Incentiva as pessoas a fazerem anotações de uma maneira muito específica, colocar uma linha ao longo da página e no lado esquerdo da página quero que você faça anotações e no direito quero que você crie anotações. No lado esquerdo da página você está fazendo anotações, capturando informações. É assim que Jim se lembra de um nome. É assim que Jim lê um livro por dia ou o que quer que seja. Entende o que eu digo? No lado esquerdo você está capturando, mas no lado direito você está criando. Essa é uma diferença sutil. No lado esquerdo você está fazendo anotações. No lado direito você está criando anotações. Qual a diferença? Novamente, no lado esquerdo você está fazendo anotações. Você está anotando as citações e as estratégias e os processos, mas no lado direito o que você está fazendo no lado direito é a criatividade em vez de sua mente ser distraída quando estiver ouvindo faça com que ela esteja distraída, concentrada em como pode usar isso. No lado direito é que você escreve suas impressões sobre o que está aprendendo, como posso usar isso. Outra ótima pergunta. A segunda pergunta dominante que eu faria não é apenas como posso usar isso, porque você tem todas essas respostas, mas assim, como eu comecei a ver pugs em todos os lugares, eu também poderia usar isso no meu relacionamento, poderia usar ele na minha carreira. A segunda pergunta que eu faria é por que preciso usar isso? Por que preciso usar isso? Uma das pessoas que apoiou o meu livro está no seu programa é o Simon Sinek, um dos meus livros favoritos. Vou mencionar vários livros, inclusive o seu. O dele é o Comece pelo Porquê. Por que devo usar isso? Depois que você tiver todas essas ideias de como posso usar isso, por que devo usar isso? Porque se você não tiver os motivos, não vai conseguir resultado. Não vai se importar o suficiente com isso. Exato. Os motivos geram resultados. Vou dar muitos exemplos aqui. isso vai dar a cabeça para o coração e mãos. Você pode afirmar coisas na sua cabeça o dia todo, estabelecer metas na sua cabeça o dia todo, mas se não estiver agindo com as mãos, procrastinando, adiando as coisas, verifique com a segunda idade, que é o seu coração, que são as emoções. Porque não somos lógicos, somos biológicos. Dopamina, oxitocina, serotonina, endorfinas. E essa salada química nos leva a agir. Assim como as pessoas não compram de forma lógica, elas não se apaixonam de forma lógica. Elas fazem essas coisas emocionalmente, então descubra suas emoções. Neste livro nós fazemos isso. Nós realmente descobrimos e eu decodifico a motivação. Não se trata de motivação, de ficar empolgado, dançar a dança das cadeiras e no dia seguinte não mudar. Descobrimos a fórmula da motivação sustentável nesse livro. Mas a segunda pergunta é por que devo usar isso? Porque se você não tiver o porquê, o que você vai deixar de fazer? E finalmente, a terceira pergunta. Primeira pergunta, como posso usar isso? Anote todas as respostas. Pense sobre isso. Segunda pergunta, por que preciso usar isso? Isso te dá energia, o combustível e o impulso para fazer isso? E finalmente, quando vou usar isso? Quando vou usar isso? Sabemos que uma das ferramentas de produtividade, de desempenho mais importantes que temos é o nosso calendário. Se não estiver em nossa agenda, simplesmente não será feito. Quantas pessoas fariam? Você coloca as consultas médicas lá, você coloca as reuniões de pais lá, você coloca as reuniões com o seu investidor, mas você está agendando o seu exercício físico? Está programando o seu tempo de meditação? Está agendando para fazer o seu diário ou deixando um espaço em branco, apenas para que possa ser um pensador criativo. Se não, anotarmos isso, acaba ficando para depois e nunca fazemos nada. Então, essas são as três perguntas dominantes que você deve fazer para obter conhecimento e transformar ele em poder. Ao passar por isso, faça essas perguntas. Você vai conseguir respostas melhores e vai aprender de forma mais profunda. O conhecimento vai se aprofundar muito mais no seu sistema nervoso. E quais são as perguntas que você faz a si mesmo além dessas que foram dominantes nos últimos dois anos para você? Então, eu diria... Pessoalmente. Pessoalmente? Então, isso é interessante. No livro, pela primeira vez, eu realmente revelo uma das minhas criptonitas. Na infância, eu tinha dois desafios, que era aprender a falar em público, porque eu estava sempre me escondendo. Se me chamassem para fazer um relatório sobre um livro, eu tinha ânsia e meu coração saía do peito, começava a suar e eu simplesmente mentia. Dizia que não tinha feito o relatório do livro, mesmo que tivesse passado semanas trabalhando nele. Então, é interessante que aprender a falar em público tenha sido meu desafio, porque... porque isso é o que eu faço. E é interessante, o universo tem senso de humor, porque tudo que eu faço é falar em público sobre essa coisa chamada aprendizado. Uma das coisas que eu também revelo no livro é que um dos meus desafios, como você já sabe, que existe há dez anos, é o sono. Você dorme duas horas por noite, em média? Nos primeiros cinco anos desses dez anos eram cerca de 90 minutos a duas horas, muito interrompidos, nem mesmo sólidos. E mais tarde, fui diagnosticado. Fiz um estudo sobre o sono, porque recebi o diagnóstico errado, então fiz um estudo completo e descobri que tem uma apneia do sono muito forte, o que significa que paro de respirar mais de 210 vezes por noite, e cada vez é pelo menos 10 segundos. E qual a causa da apneia do sono? Então, a apneia do sono, no meu caso, é a apneia obstrutiva do sono. É físico? Então era obstrutivo. Não mental? Não, minha mente já medita mais da metade de minha vida, consigo dormir em quatro minutos, muito... Uau, você cai no sono rápido, mas não fica dormindo. Não fico pensando nas coisas, porque tem isso... Ansiedade, preocupação... Não, porque como você e eu fizemos a prática, então eu consigo dormir bem, mas o que acontece é que as fias aéreas ficam fechadas, e por isso, eu fiz uma cirurgia cinco anos depois de ter sido diagnosticado, sim. E isso ajudou um pouco pelo que você disse? Foi o que aconteceu, sim. Fez uma grande diferença, durou cerca de quatro horas, o que não é muito, mas foi uma grande diferença para mim. Depois, descobri que meus pais e irmãos foram examinados e todos eles tinham a apneia obstrutiva do sono. Então, passei por um procedimento muito doloroso na UCLA, na região da garganta. Eles cortaram minha úvula, meu palato mole e minhas amígdalas. Assim, foram criadas mais vias aéreas para que eu pudesse respirar com mais facilidade, porque eu estava usando um CPAP e um aparelho odontológico, todas essas coisas, mas nada estava realmente fazendo efeito. Então, fiz isso e foi difícil, porque quando eu disse mais de 200 vezes por noite, os médicos diziam, não admiro que você não consiga dormir. Imagine alguém colocando um travesseiro no seu rosto 200 vezes por noite, você acorda sufocado. Eu acordava de 9 a 14 vezes por noite, pelo menos, e só conseguia dormir cerca de duas horas. Eu nunca tinha um sono profundo, o que ajuda na recuperação do corpo. Mas como conseguia? Como era capaz de memorizar tudo e falar na frente de todo mundo? Sim, então ninguém sabia que eu estava lutando com um único grupo íntimo de amigos com o qual eu contava para ter incentivo e apoio emocional, o que todos nós precisamos. Mas descobri que, na verdade, foi por isso que o livro demorou mais. Eu não queria lançar o livro a menos que pudesse realmente dedicar todos os recursos para ele, ou seja, ser capaz de fazer sessões de autógrafos, turnês e tudo mais. Esse foi um dos fatores que atrasaram o lançamento, mas percebi que, assim como no meu aprendizado da minha fala em público, uma das perguntas que faço é que, está além disso, ok, minhas duas perguntas, como posso melhorar isso? Como sou obcecado por consertar coisas? Pergunto isso o tempo todo. Como posso fazer isso melhor? Como posso fazer isso melhor? E com quem posso aprender para fazer melhor? Com tudo em sua vida? Como posso dormir melhor? Melhorar minha relação? Minha saúde? Meu cérebro? Como posso ajudar alcançando mais pessoas? Estou sempre pensando em como posso melhorar isso. E a segunda coisa é que, quando enfrento desafios como dormir todos os dias, é como se eu estivesse pensando, aqui vamos nós de novo. Não é uma situação agradável em que a maioria das pessoas anseia por dormir e descansar, mesmo que eu esteja exausto, não consigo me recuperar. É por isso que tenho um tanque de fluxo e todos esses dispositivos de recuperação e medito, medito duas vezes por dia, o que mudou minha vida. Então, coisas assim, porém, nada substitui o sono. Mas outra pergunta que também comecei a fazer, além de como posso melhorar isso, é, qual é a vantagem disso? Qual é a vantagem de passar por isso? E comecei a fazer perguntas mágicas, a dar respostas mágicas que te ajudem para que você se torne ilimitado, porque algumas pessoas estão fazendo perguntas muito ruins, perguntas que limitam. Por que sou tão estúpido? Por que nunca consigo aprender isso? E tipo, ah, aqui estão todos os motivos pelos quais você não pode aprender isso, por que? Por que não posso aprender espanhol? Ou por que não posso aprender a dançar como todo mundo? Ou qualquer outra coisa? Eles começam a receber respostas, e essas respostas não são capacitadoras, ao contrário de, como posso aprender isso de uma forma divertida e agradável? Como posso tornar isso mais agradável? Como posso simplificar isso? São perguntas mais capacitadoras. como posso melhorar isso? E quando estou passando por desafios, onde está o presente nisso? E percebi que comecei a obter respostas com novos dons. Número um, quando se tratava do meu sonho, número um, eu me tornei muito bom no que ensino. Eu poderia sair da cama e ter essa conversa com qualquer pessoa, porque é assim que eu vivo. Quando as pessoas veem as milhões de visualizações da minha rotina matinal, e tudo que falamos nos episódios anteriores, com as dez coisas que faço para estimular meu cérebro todas as manhãs, isso se deve ao fato de eu fazer isso todas as manhãs, porque isso me forçou a fazer o que eu falo. Caso contrário, eu não conseguiria sobreviver. E também sei que, testado por 28 anos de trabalho com crianças com transtorno de déficit de atenção, dificuldade de aprendizado, dislexia, idosos, sabe, eu perdi minha avó e meus pais emigraram para cá. Meu pai tinha 13 anos. Ele perdeu os dois pais muito pobres em condições muito difíceis. Então, quando veio para cá, morou com a tia porque eles não tinham dinheiro para alimentá-lo. Crescemos com muitos, não muitos, mas com bastante recursos externos. E havia muito amor lá, porque quando você perde, agora veja, como ele aprendeu suas perguntas, eu cresci ouvindo essa frase, a família é o mais importante. A família é o mais importante. Porque se você perde algo, isso fica importante para você. Então você começa a se perguntar, como faço isso pela família, para mantê-la unida? Para que as pessoas se sentem seguras, conectadas, amadas. Exato. Então, muitas de nossas perguntas, como a minha, como posso melhorar isso, foi porque tive esses desafios de aprendizado. Da dor, do desconforto. Pela dor. Então, imagine perder seus pais quando você tem 13 anos de idade, depois se mudar para um país estrangeiro, sem falar o idioma, deixando seu irmão e irmã mais novos para trás. Eles faleceram mais tarde devido às condições. Você acaba priorizando a família acima de tudo. Grande parte dos meus valores são sobre amor, crescimento, contribuição, uma aventura, porque eu faria qualquer coisa pela minha família e meus amigos, pois cresci nesse ambiente. Nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos contatos, não tínhamos educação, eles não tinham isso, mas eram pessoas muito boas. Eles são meus modelos, são meus super-heróis. Minha mãe, nós crescemos na... Eles tinham muitos empregos e nós crescemos na... A família cresceu nos fundos de uma lavanderia que minha mãe trabalhava. E foi difícil para dizer o mínimo, mas acho que a... A adversidade traz uma vantagem. A pessoa que cai e se levanta é muito mais forte do que a pessoa que... A pessoa que nunca cai, que simplesmente recebe tudo. Então, se você tiver que trabalhar para isso, você desenvolve esses músculos. Mas, como eles tinham muitos empregos, minha tia-avó, que chamava de avó, me criou. Ela era minha cuidadora, mas quando eu estava passando pelos meus desafios de aprendizagem, ela estava passando pela demência e estágios iniciais de Alzheimer. Nós perdemos ela para o Alzheimer, mas observar isso, trazer sopa ou qualquer outra coisa quando ela estava acalmada e ela me chamar pelo nome do meu irmão ou de ser, dizer algo que acabou de dizer 30 segundos atrás. Algo que deixa uma impressão, mas isso me levou a me interessar pela memória naquela idade, porque você é muito impressionável. E eu fui chamado de menino com o cérebro quebrado. Tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo. Por isso, passei muito tempo em asilos, ajudando pessoas a aprimorar suas memórias, mas também ouvindo suas histórias. Pois, sabe, existe muita sabedoria nelas. Quais as maiores lições que você aprendeu com seus pais e família? Então, a questão dominante, meu pai, quando estamos falando sobre dar importância e valorizar a família, eles não eram extraordinários. Não tinham muito dinheiro ou a melhor saúde. Não são espirituais nem nada. São apenas pessoas trabalhadoras e gentis. Por isso, eu diria que meu pai trabalhava duro. Quando eu tinha 9 anos, já estava empurrando um cortador de grama, limpando e fazendo isso na minha vizinhança para ganhar dinheiro extra. Mas toda vez que eu... Não sei como falar sobre isso. Eu tentava fazer tudo isso porque tenho alergias, mas pensava... É muito difícil no verão cortar a grama e essas coisas. E onde fica essa cidade? Cresci nos arredores de Nova York, em Westchester, Nova York, que é o lar dos X-Men. Essa é a história de como acabei trabalhando com o elenco dos X-Men. Porque a escola ficava lá e aos 9 anos de idade, eu costumava... Quando lia no gibis, eu aprendi a ler lendo o gibis. As histórias traziam esperança para a minha vida. Eu fugia para dentro da minha imaginação porque minha realidade não era muito confortável. Mas eu andava de bicicleta. Descobri essa escola dos X-Men. Eles não são os mais fortes. Eles simplesmente não se encaixavam e eu sentia que não me encaixava na escola. Eu costumava andar de bicicleta pelo meu bairro porque era lá que ficava a escola do professor X nos quadrinhos. Então eu costumava procurar ela porque eu queria encontrar meus superpoderes. queria encontrar meus superamigos onde eu encaixava em algum lugar. A cidade em que a escola... Como se chama a escola dos X-Men? Sim, é a escola dos superdotados. Ok, a escola dos superdotados. Ficava na cidade em que você cresceu. No meu bairro em Nova York. Para com isso. É o que dizem nos quadrinhos. Uau! Sim, exato. Então eu costumava quando lia... Que louco isso! Porque aprendia a ler lendo quadrinhos até tarde da noite quando meus pais achavam que eu estava dormindo. Eu ficava debaixo das cobertas porque queria fugir para aquele mundo. Porque era muito... Meu exterior era muito difícil. Mas o que aprendi com meus pais foi que mesmo quando eu cortava a grama a qualidade era importante. Ou seja, meu pai dizia por que tenho que cortar a grama atrás dessa placa ou atrás dessa pedra se ninguém consegue... Se ninguém consegue ver isso. Ou em linhas perfeitas. Exato. Ninguém conseguia ver isso. Então por que eu tinha que fazer isso? Mas ele dizia você sabe que está lá. E a maneira como faz qualquer coisa é a maneira como você faz tudo. Então a disciplina era o trabalho árduo. A família era o mais importante. E isso se tornou um valor para meu pai. E sua mãe? Minha mãe é a pessoa mais gentil do mundo. Ela teve uma história parecida. Perdeu a mãe antes de se casar e tudo mais. E essa... E essa perda também deu a ela o valor que a família... que a família é o mais importante. Eu tenho um irmão e uma irmã. Ela me amava tanto que fazia... fazia de tudo. Então a bondade e disciplina e trabalho duro foi o que eu recebi dos meus pais. E... Essa foi minha vantagem. Porque ganhei na loteria lá. Sabe? Não tínhamos... Com amor, conexão, família... É. Muito. Então moldei meus valores agora. Voltando ao poder das perguntas. Eu pediria para que todos refletissem sobre as perguntas que fazem a si mesmos regularmente. porque o segundo presente que ganhei com a falta de sono foi, em primeiro lugar, dobrar tudo o que ensino para que eu pudesse ser produtivo. Porque eu ainda era muito eficiente e voava pelo mundo todo ensinando. Estava ao vivo diante de 200 mil pessoas. Quando você tem fobia de falar em público, sua energia... Eu sou muito introvertido. Você sabe disso. Muito introvertido. Eu estava conversando com o Simon Sinek e Susan Cain sobre introvertidos que escreveram O Poder dos Quiatos, que é o poder dos introvertidos em uma sociedade muito barulhenta. E Susan explica os introvertidos como alguém que acorda todas as manhãs com cinco moedas de ouro, moedas de energia. Mas toda vez que interage com alguém, cede uma das suas moedas para essa pessoa. Depois que as moedas acabam, elas precisam voltar e recarregar. Mas os introvertidos são diferentes. Eles acordam sem moedas de movimento, sem moedas de energia e precisam interagir com as pessoas e ganhar energia. Para ganhar moedas, eu sou assim. Sim, então eu sou introvertido. Minha namorada é oposta. Ela quer ficar em casa o dia todo, não quer ver ninguém, ela quer se concentrar apenas na família, malhar e comer bem, aprender novas coisas. E eu sou assim porque é onde eu me recarrego. Mas minha paixão é aprender. Adoro aprender agora, porque não era assim quando eu estava crescendo. Eu adoro aprender. Então, a paixão é o que ilumina você. O aprendizado me ilumina. E seu propósito é como você ilumina outras pessoas. Minha paixão é ensinar outras pessoas a aprender. Essa é realmente minha missão, porque cresci com o cérebro quebrado e quero construir cérebros melhores e mais brilhantes. E todo mundo tem esse gênero dentro de si. Independente de sua idade, formação, carreira, gênero, nada disso importa. O que importa é a escolha. E eu começo o livro com essa citação de um filósofo francês que diz a vida, você vai adorar isso, a vida é o C entre o B e o D. A vida é o C entre o B e o D. E as pessoas ouvindo, pensando, o que você está falando? Então, é tipo, qual é o B e o D? B é o nascimento. D é death, morte em inglês, né? Então, o que é a vida? É o C. Escolha. Deixe isso entrar em sua mente. A vida é um C entre o B e o D. O C é a escolha. A vida tem tudo a ver com as escolhas, porque você está sentado aqui agora, a soma total de todas as escolhas que fez até agora. E é assim para todos, tipo, com quem você vai namorar, onde você vai morar. Não é loucura que você possa estar fazendo todas as escolhas certas durante toda a sua vida e do nada fazer uma coisa errada que te coloque na prisão ou te leve à falência ou o que quer que seja, né? Ou o contrário. É. Você pode fazer todas as escolhas erradas e fazer uma escolha certa que vai te colocar num caminho de grandeza. Porque um passo, se você estiver indo por aqui, daqui até aqui, e se der um passo em outra direção, isso mudará completamente o seu destino. Então, a boa notícia é que sim, você pode fazer uma escolha que vai... que te leve para fora da tangente ou uma escolha sobre com quem você vai passar o tempo. O que você vai comer hoje? Se você vai se movimentar hoje? Se você vai ouvir esse podcast? Se vai se concentrar na crise e em todas as coisas terríveis da vida? Ou você vai... vai se concentrar em como... Uau! Como as pessoas estão se preparando e como estão fazendo outras coisas? E a segunda coisa que aprendi, além de como dormir dobrando as habilidades e capacidades, é que sempre falo para as pessoas que não rebaixem seus sonhos para que se adequem à realidade atual. Atualize sua mentalidade, sua motivação, sua metodologia. Pode realmente cumprir seu destino. As coisas que você mais deseja na vida. É. Qual a importância das habilidades? Adquirir novas habilidades em qualquer nível? Absolutamente essencial. Absolutamente essencial. Voltando ao segundo presente que recebi pela falta de sono, a segunda dádiva, além de duplicar todas as minhas habilidades, foi proteger meu tempo. Então, vamos fazer o seguinte. Quando você tem uma quantidade infinita de energia e dormiu apenas duas ou três horas ou quatro horas na noite passada, você não se compromete demais. Acho que uma das coisas que drena a energia das pessoas, que deixa elas estressadas, é que elas estão dizendo sim para muitas coisas. E quando você não dorme todos os dias e está exausto, você só faz as coisas que deve fazer. isso significa que você não pode se dar ao luxo de dizer, neste momento não existe outro lugar que eu preferiria estar, não existe outra pessoa com quem eu preferiria estar, a não ser que com você existe poder nisso. Então, eu posso ter dormido três horas ontem à noite ou saído de um avião ontem à noite, se eu ainda não estiver fazendo isso com foco, com energia, é porque tomei a decisão de fazer isso tudo e como você já ouviu, tudo é como o sim ou o não. Se você não se sentir completamente a favor do sim, então diga não. E a questão é a seguinte, muitas pessoas sentem que estão esgotadas porque estão fazendo coisas demais. Não acho que você esteja esgotado porque a maioria das pessoas está esgotada porque está fazendo demais. Acho que você está fazendo muito pouco das coisas que fazem você se sentir. Você está fazendo muito pouco das coisas que realmente importam na sua vida. E você está dizendo sim para coisas que não importam. Exato, então o segundo presente que ganhei com anos sem dormir foi... Disse não. É, pois é. Sim, exato. Eu só faço as coisas que são importantes porque uma das lições que aprendi ao passar tempo com idosos, porque perdi a minha avó e passei muito tempo em centros de idosos e asilos, treinando e ajudando eles. O presente que recebi de volta sempre... Sempre recebo um presente ao trabalhar com qualquer pessoa. É que ouvi histórias e muita sabedoria de gerações que passaram por dificuldades reais. Não existe comparação entre nossas vidas e as deles, mas uma das coisas que ouço, porque eu acredito que o gênio deixa pistas. E quando alguém me pergunta qual é a definição de gênio, não acho que seja o QI. Não se trata de um número que você testa aos oito anos de idade e que é o seu número aos oitenta e oito anos. Desmistifico o QI e muito mais nesse livro para que todos possam aprender a ser melhores em todas essas áreas, interpessoalmente, com seu foco, com sua memória, tudo. Uma das coisas que aprendi foi isso ao trabalhar com esses idosos é que existe muito arrependimento nesse momento. Quando você está dando seus últimos suspiros, minha definição de gênio é o reconhecimento de padrões que você pode ver como alguém que é um gênio e tem grandeza. Você vê padrões em todas as pessoas que se sentam à sua frente. Você vê que elas estão fazendo certas coisas semelhantes, certos hábitos, certos pensamentos, certas motivações, elas estão comendo de uma certa maneira e existe uma semelhança nisso. Por isso, acredito que o gênio deixa pistas e que os gênios podem ser construídos, não nascidos. E essa é uma grande parte do meu treinamento. Mas outra coisa que aprendi com esses idosos é que eles se arrependem e o maior arrependimento sempre é que, de alguma forma, eles diminuíram ou limitaram sua vida por causa das expectativas de outras pessoas, porque tinham medo da opinião de outras pessoas sobre eles. Não saíram com aquela pessoa ou não se casaram com ela por causa do que a sociedade pensaria ou começaram uma carreira porque seus pais queriam e esperavam que fizessem isso. Estou aqui para lembrar a todos que não é uma conversa agradável, mas quando pensamos em nossa mortalidade e uma das coisas que foi impulso para este livro foi minha experiência de quase morte em um acidente de carro. e isso me fez pensar sobre o legado e fiz uma nova pergunta. Eu pensei, nossa, quero lançar esse livro porque é uma vergonha se alguém estiver lutando e sofrendo como eu sofri com distração, perda de memória, sobrecarga, não se sentido bem consigo mesmo e eu não ajudar. Então sinto que o que me leva ao palco, mesmo que eu seja introvertido e tímido, é que estou me concentrando neles e esse é o meu foco. Mas o arrependimento que as pessoas têm quando estão dando seus últimos suspiros no final da vida, nenhuma das opiniões e expectativas de outras pessoas vai importar. O que importa é que nenhum de nossos medos vai ter importância. O que importa é como vivemos, como rimos, como aprendemos, como amamos, isso é o que realmente importa. E um dos meus mentores, o Dr. Stephen Covey, escreveu outro livro excelente, Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Um dos hábitos das pessoas mais eficazes é começar com o fim em mente e o último fim é quando estamos morrendo. Porque quando pensamos em estar naquela caixa, naquele caixão, não existe espaço para posses. E eu sou totalmente a favor de pessoas que têm coisas e tudo mais, que você não pode levar com você. Mas, nesse caixão, não existe espaço para arrependimento. Uma das coisas que aprendi com o Jim Carrey, estou citando vários nomes, é que quando vemos os filmes deles, vemos Sonic Hedhog ou vemos outro Will Smith, isso nos faz lembrar das lições, isso nos aciona e é assim que a memória humana funciona. Estava passando o dia com ele e ele disse Jim, quero ficar muito inteligente antes de filmar Debbie Lloyd. Eu pensei que era irônico, mas, na verdade, para se fazer de bobo, é preciso ser muito inteligente para fazer isso, não é? Então passei o dia com ele na sua casa e fizemos uma pausa para pensar. Isso foi há muito tempo. Sim, foi. E estávamos na casa dele, fazendo uma pausa para o cérebro e preparamos todos os alimentos para o cérebro. Eu queria conhecer a motivação novamente, queria entrar nesse modelo de motivação, porque sempre tive curiosidade em saber o que motiva as pessoas. Eu descobri, perguntei, por que você faz o que faz? Ele disse, Jim, eu agia como um completo idiota diante das câmeras. É tão radical porque quero dar às pessoas que estão assistindo permissão para serem elas mesmas. E a minha religião é libertar as pessoas da preocupação com os outros, porque é isso que nos limita. E não é interessante como os adultos, o que nos mantém limitados às vezes é a expectativa que nos coloca em uma caixa. Não queremos parecer ruins, não queremos cometer um erro. E, no entanto, as crianças realmente têm essa mentalidade ilimitada. de que podem fazer qualquer coisa. E se você olhar para uma criança, para quem tem filhos, ela está aprendendo a andar ou a falar. Quantas vezes elas caem? Milhares. Exatamente. E nunca, depois das 500 vezes em que caem, elas dizem, acabou. Não é para mim, é... Exato. Eu não vou andar, ponto final. Mas quando adultos, elas têm aulas de espanhol... Erro uma vez, pronto, acabou. Sim. Eles fazem uma aula de salsa e pensam, tudo bem, isso não é para mim. Muito constrangimento. E eu sempre incentivo as pessoas, pelo menos. Eu falo, temos uma vida para descobrir isso. Então, experimente coisas novas. O cérebro prospera com a novidade. Para construir as células cerebrais, são necessárias duas coisas, assim como no corpo. Novidade e nutrição. E obviamente, descanso e sono. A novidade é um estímulo. Você exercita ele e depois nutre para alimentar esse músculo. A mesma coisa acontece com seus músculos mentais para criar neuroplasticidade. Tudo que você precisa oferecer é novidade. Você aprende algo novo todos os dias e depois alimenta isso com a nutrição certa para que ele se desenvolva. Eu recomendaria que todos tentassem algo pelo menos três vezes, se você se sentir que deve. Tenta fazer as coisas três vezes. Número um, para superar o medo. Sabe? Karaokê ou stand-up ou algo assim. Isso apenas para superar o medo. Número dois, apenas para se tornar um pouco competente nisso. Cara, bom nisso. Então, tente a terceira vez para ver se gosta ou não, porque nós realmente não encontramos nossas paixões. precisamos nos expor e nos dar estímulos. Assim como as crianças, temos um capítulo bônus sobre como criar filhos sem limites, mas parte disso é dar a eles oportunidades suficientes, dando estímulos para ver o que atrai eles e o que eles querem desenvolver. Outra coisa que fiz com o sono é que fiquei obcecado em saber como honrar meu tempo e como dizer não para poder dizer sim às coisas boas. Do bom ao ótimo. Vou recomendar muitos livros. Temos um clube do livro por semana. Ensinamos por meio desse programa de leitura rápida que um livro por semana mudará sua vida. 52 livros por ano. Os líderes são os leitores do bom ao ótimo. Diga não ao bom para que você possa dizer sim ao ótimo. Você diz sim ao máximo dizendo não para muitas coisas. Exato, porque a questão é o seguinte, especialmente no que se refere ao autocuidado. Muitas pessoas pensam que o autocuidado se limita ao trabalho corporal e à meditação. Parte do autocuidado e do amor próprio é quando você diz não e quando disser sim para alguém ou para alguma coisa, tenha certeza de que não está dizendo não a si mesmo. Eu quero que as pessoas se conscientizem de que parte do autocuidado é quando você diz sim para alguém ou para alguma coisa apenas se isso não estiver dizendo não a si mesmo. Parte do autocuidado é colocar limites e fronteiras no seu corpo, limites e fronteiras no seu coração, nas suas emoções e todo o resto, porque isso é muito importante. E parte do autocuidado é também o amor próprio. Você fala muito sobre isso quando conversamos sobre seus livros anteriores. É como podemos nos apaixonar por aquela pessoa no espelho que passou por tanta coisa, mas ainda está de pé, porque acho que nenhuma fonte externa de amor vai corresponder ao que sua alma precisa de si mesma. Pois é, cara, eu queria interromper você sem parar por 20 minutos, mas é tudo tão interessante. Eu queria voltar a falar sobre as escolhas que fazemos. Falamos sobre escolhas, hábitos, hábitos de pensamentos físicos, com comida, a maneira como você pensa e tudo isso. Eu realmente acredito que os hábitos permitem que a gente faça coisas melhores automaticamente, ao contrário de será que eu devo fazer essa escolha hoje, sim ou não? Devo fazer essa escolha? Todos os dias a gente tem a oportunidade de tomar decisões diferentes e os hábitos mantêm a gente no caminho certo para tomar decisões e fazer escolhas melhores todos os dias. A mentalidade e você tem pensamentos, motivação, métodos, que é todo o seu processo de mentalidade limitada, né? A mentalidade vai manter você no caminho certo, as habilidades, por alguma razão, eu acho que as habilidades são das coisas mais importantes, mais do que hábitos em certo sentido, porque quando você adquire novas habilidades, você se torna a prova de balas, né? Ilimitado para qualquer crise econômica, rompimento de relações, qualquer mudança de carreira, você fica ilimitado quando você tem esse cinturão de ferramentas que são habilidades na sua disposição e você tem que ter coragem para poder aprender novas habilidades. Você tem que aprender a aprender para ter muitas habilidades, porque leva tempo para dominar. E se você não souber como aprender da maneira correta, e eu aprendi de várias maneiras erradas por muitos anos e descobri que a maneira certa para mim é mergulhar de cabeça, porque durante três meses, fazer tudo fisicamente, sentir de forma tangível, conectado emocionalmente com isso, ficando confuso. Para mim, é isso que funciona. E quando você tem a habilidade, você tem ela para sempre. Você aprende a andar de bike, pode levar algumas semanas, meses, você cai várias vezes. Eu não ando de bicicleta há anos, mas eu sei que eu posso voltar a andar. Talvez eu não seja tão rápido, talvez não seja tão bom no controle, na manobra, mas eu estou a 89% do caminho. Mesmo com a salsa, eu aprendi, precisei de três meses e meio de sofrimento, constrangimento, medo, ansiedade, pisando nos pés das parceiras constantemente. Agora eu posso ir para qualquer lugar do mundo, sem falar o idioma local, mas eu posso falar o idioma da salsa. Eu tenho isso para mim. Eu tenho esse conjunto de habilidades que me motiva a me apresentar. O mesmo acontece com falar em público quando você domina, é como se você pudesse entrar numa sala e mesmo que não esteja preparado o discurso, você sabe como fazer um bom trabalho. Se alguém dissesse, ei, vem aqui, e ensine algo por 15 minutos, você tem esse conjunto de habilidades. Eu acho que isso dá confiança para a gente, dá autoconfiança, porque quanto mais habilidades a gente tem, mas qual é o processo de aprender e dominar uma nova habilidade quando ela é desafiadora e desconfortável? Eu estou animado para poder aprender espanhol agora, eu já estou nessa corrida há 20 anos, fiz oito aulas, viajei para alguns países de língua espanhola e, cara, é muito difícil aprender uma coisa que a gente quer, realmente muito desafiador. vamos desconstruir isso, certo? Então essa é a chave. Você mencionou duas palavras interessantes, competência e confiança. Certo. E na psicologia existe um ciclo de confiança na competência. Quanto mais competente e habilidoso você se torna em alguma coisa, mais confiante você fica. Claro que sim. E como você está confiante, é mais provável que faça isso e se torne melhor, o que te dá mais confiança, certo? Então se eu pudesse jogar golfe como Tiger Woods, eu jogaria muito mais, melhoraria e teria mais confiança. Lembro de que, anos atrás, eu recebi uma ligação em uma sexta-feira à noite e não conhecia a voz do cara. Não vi o número e reconheci. Então atendi a ligação e ele disse, você precisa me ajudar. Temos um amigo em comum e meu palestrante de amanhã em Nova York foi cancelado por causa de uma emergência. Preciso de um palestrante, por favor. E eu pensei, bem, normalmente não é assim que é na noite anterior. Normalmente o processo é feito com seis meses de antecedência, mas o amigo em comum era um amigo muito próximo. E eu disse, olha, talvez eu possa te ajudar, mas qual é o assunto? Ele me disse qual era o tema. E eu falei, não sei nada sobre esse assunto, porque está me ligando. Ele falou, bem, ele escreveu um livro. Eu respondi, e daí? Ele disse, bem, meu amigo disse que você é um leitor rápido. E eu falei, está bem. Ele disse, bem, você pode vir um pouco mais cedo e eu vou te dar o livro. Meu Deus. Eu pensei, isso vai ser uma loucura. É loucura. Fazer isso vai custar caro, mas vai dar uma ótima história. E o que acabou acontecendo foi que eu cheguei às 10 horas, li o livro dele e fiz a palestra naquela tarde. E humildemente foi a palestra mais bem avaliada do evento. Não levo crédito por isso, porque nunca tive treinamento para falar em público, mas quando você entende como as pessoas aprendem, você pode apresentar isso. Então, li o livro, lembrei de tudo o que precisava dizer, porque treinei muitos palestrantes do TED para memorizar seus discursos e sei como apresentá-los de uma forma interessante e que também prenda as pessoas. Mas digo isso porque é o que eu quero dizer com não preciso. Assim como Will Smith, eu sei que não preciso me preparar, eu me mantenho pronto. Esse é o poder do desenvolvimento de habilidades. Existe uma habilidade para ser dominada, que é a nossa capacidade de aprender. Isso chama meta-aprendizagem. Esse livro se chamaria fundamentalmente meta-aprendizagem, mas as pessoas só compram se no título tiver a palavra aprendizagem, não é? A meta-aprendizagem é aprender a aprender. E isso ajuda você a aprender melhor a salsa ou espanhol ou qualquer outra coisa. Então, vamos desconstruir para fazer isso com confiança. Vamos começar com o modelo ilimitado. Muito bem. Então, esse livro costuma ser um livro totalmente voltado para o desenvolvimento de habilidades. Era toda uma metodologia. Ensinava sobre como ler três vezes mais rápido, como aprender um idioma, como lembrar nomes, como fazer certas coisas, como responder todas as mensagens e e-mails, como ter foco, concentração, pensamento, crítico, resolver problemas, todas essas coisas importantes que realmente são a nossa vida, sabe? Mas, quando terminei o livro, conversei com uns amigos como você, alguns outros, e pensei, esse é um livro de autoajuda muito bom, mas se alguém encontrasse ele na rua mesmo sabendo o que fazer, ainda assim não faria. Porque você quer aprender espanhol ou qualquer outra coisa e acaba adiando ou demorando mais do que deveria. Porque o método é apenas uma das três partes. Então, esse é o modelo ilimitado. E quero que todos pensem em um assunto ou em uma área da vida em que se sintam impedidos. Pode ser no relacionamento, pode ser que você não esteja progredindo em sua carreira, pode ser que esteja progredindo no seu desempenho físico ou bem-estar. Pense em uma área em que você esteja preso em uma caixa, certo? Agora, uma caixa é como uma gaiola, uma caixa 3D, três dimensões. O que te mantém na caixa? Três forças. E esses são os três M's. E quero que todos desenhem um círculo. E nesse círculo vamos desenhar o diagrama de Venn. Você sabe o que é o diagrama de Venn? São três círculos que se cruzam. O primeiro círculo é sua mentalidade. Três M's. E eu sempre explico desse jeito porque isso ajuda você a se lembrar melhor. O primeiro é sua mentalidade. Sua mentalidade são suas suposições e suas atitudes em relação a algo. Agora vamos detalhar isso. Para mim, funcionalidade, qual é a sua mentalidade sobre esse assunto? E quero que as pessoas realmente foquem nisso. Pense em algo, em uma área que você se sente impedido. Isso é o que você acredita ser possível na sua cabeça. É o que você acredita ser capaz de fazer. É o que você acredita que merece como parte da sua mentalidade porque isso é muito importante. É o seu termostato, ok? Se alguém tem uma mentalidade de... Eu poderia ensinar para alguém o método de como se lembrar de nomes, mas se sua mentalidade for, sou burro... Não mereço me lembrar de nomes, eu não sou capaz de fazer isso. Exato. Ou sou muito velho ou o que quer que seja. O cérebro não funciona desse jeito. Exato. Assim o método não vai funcionar. Isso não importa. Esta é a fórmula aqui. E como você aprende a acreditar que você é capaz? Sim. Então vamos nos aprofundar nisso. É exatamente isso que o livro faz. Eu conduzo as pessoas por um processo chamado Unlimiting. É uma palavra que criei anos atrás. Unlimiting é diferente de Unlimited, ilimitado. Unlimiting é o processo de remover limites. Limitar as crenças. Exato. Ou comportamento, hábitos. Ok? Então, ilimitado é uma palavra ativa que significa que você está redesenhando os limites e as fronteiras da sua vida. Sem limites não significa ser perfeito. Significa avançar e progredir além do que você acredita ser possível. É disso que este livro trata. Agora eu aplico isso à aprendizagem acelerada para que você possa aprender idiomas e fazer discursos sem anotações e todas essas coisas. Mas na verdade, é um processo de libertação para fora desta caixa. Então, uma das dimensões que te mantém nessa caixa é a sua mentalidade, certo? E podemos nos aprofundar de como mudar essas negativas e tudo mais. Eu falo sobre as sete mentiras para mim. Novamente, a sigla lie é uma ideia limitada porque não é verdade. Não é verdade que você não merece. Não é necessariamente verdade que você é estúpido, mas é uma ideia para a qual estamos dando energia. Estamos alimentando essa ideia naquele momento. E eu mostro para as pessoas como desvendar isso em um processo de três etapas. mas essa é a mentalidade. O segundo M, você pode ter a melhor mentalidade e acreditar que tudo é possível e você é capaz que merece, mas se você não tiver o segundo M que é a motivação, você não vai sair da caixa, certo? Isso em sua carreira... Acredito que eu posso fazer isso, vou me sentar aqui e comer batata frita, né? Exatamente. Para mim, a motivação é seu impulso, seu propósito, a vitalidade que você traz para algo. A maioria das pessoas pensa que a motivação é uma mentira e em alguns aspectos é mesmo, porque a maneira como muitas pessoas percebem a motivação é simplesmente ficar empolgado, entusiasmado e no dia seguinte nada muda. A minha evidência, a evidência da motivação é que algo está acontecendo. Existe uma ação, está ocorrendo uma nova ação, se você não estiver realizando essa ação, não está motivado. Não importa o que você diga, se não estiver fazendo, é melhor bem feito do que bem dito. Até mesmo nas redes sociais, muitas pessoas prometem coisas, mas provam. não diga, mostre, coloque em ação, porque conhecimento não é poder, é poder em potencial. Aplicar ele é o que o torna poderoso, então para mim a motivação é uma fórmula de três etapas. E aqui está a fórmula. Eu me aprofundo nesse livro porque existe um capítulo sobre cada parte. É a chave para a motivação sustentável, como superar a procrastinação. Você está adiando as coisas, esta é a chave. É o seguinte, P vezes E vezes S3. Essa é uma fórmula para motivação sustentável. Não é apenas um surto de motivação, ok? Todos nós já assistimos aos filmes Limitless. Ele toma uma pílula e consegue aprender idiomas, ler muito rápido e se lembrar de tudo. E o doutor Mark Hyman, que escreveu o prefácio do livro, é um amigo em comum nosso. Sei que ele já participou do seu programa. Ele diz que não existe pílula do gênio, mas o Jim te dá o processo para ter um cérebro mais brilhante. É um processo e não existem efeitos colaterais, não é? É, isso é bom. Mas voltando ao assunto, ele teve um surto de motivação, mas depois que o efeito da pílula passou, ele voltou a não ter motivação. Mas esse é o segredo, não existe pílula, existe um processo. E essas três coisas, P vezes E vezes S3, são sustentáveis para o resto da sua vida. E eu vivi sem dormir por mais de uma década. Meu sonho melhorou muito nos últimos tempos. Foram apenas alguns avanços na medicina e outras coisas do gênero. Mas você sabe, eu tinha uma motivação sustentável. Eu estava participando de todas as conferências, estava fazendo meu podcast toda semana, falando, viajando e fazendo tudo isso, porque eu tinha essas três coisas. Número um, o P significa propósito. Novamente, se você não se sente motivado em nenhuma área da sua vida, escolha. Algumas pessoas podem ter motivação, mas algumas pessoas estão muito motivadas para sentar no sofá e assistir Netflix. Elas são altamente motivadas para fazer isso. Mas se você não tiver motivação para se exercitar de forma consistente, e aqui está outra mentira, a ideia limitada e entretida é que você precisa gostar da atividade. Isso não significa que você precisa fazer isso. Eu estava conversando com o Tom Bill e ele disse, eu malho quatro, cinco horas da manhã. Eu perguntei, você gosta disso? Ele falou, não, não gosto de malhar de jeito nenhum. Mas ele está motivado, não perde um dia sequer. Ele tem a motivação, então a motivação não significa que você goste. ou como o Wim Hof todas as manhãs, ela toma suas duchas frias. Não é de vestir do tempo todo, mas... Exato. Eu cresci no Nordeste, eu odeio frio, mas tomo minhas duchas frias, meus banhos de gelo, faço postagens o tempo todo no Instagram sobre isso, porque sei que tenho um propósito. Então, eu não gosto, mas o P da fórmula é propósito. Os motivos geram resultados. E se você conseguir um motivo, então, mesmo que eu não esteja conseguindo dormir, tenho um propósito, tenho um motivo para ajudar as pessoas todos os dias. Quero que cada pessoa que entre em contato comigo, seja no podcast, em um vídeo ou por um livro, tenha um cérebro melhor por minha causa. É, é. Esse é o meu motivo. E na verdade, vocês conhecem minha história. Minha primeira aluna, há quase três décadas, leu 30 livros em 30 dias. E qual era o objetivo dela? A mãe dela estava morrendo de câncer terminal, dois meses de vida, 60 dias. E o livro que ela estava lendo era sobre saúde, bem-estar e energia. Ela acabou salvando a vida da mãe dela. Foi então que percebi que conhecimento é poder. Aprender é seu superpoder. E dediquei minha vida para fazer esse tipo de diferença. Tenho meus motivos para fazer algo. Assim, não preciso ficar me martirizando. Então, P é propósito. Explore suas razões. Isso não pode ser intelectual. Você precisa sentir isso. Claro. Certo? E você pode até sentir a dor. Quem está contando com você para fazer essa atividade? Quem está te observando? Quem está servindo de modelo para você? Quem está contando com você? Pode ser doloroso também, mas se isso fizer com que você se mova, é isso que importa. Tenha esse motivo, esse propósito. E o E... Agora, minha mente faz esse experimento mental, experimentos científicos. Se uma pessoa tem apenas um motivo, está sempre motivada? Existe algum caso em que ela não esteja motivada? E eu disse sim, se estiver faltando o E, a energia, então alguém pode ter um motivo para se exercitar. Ou pode ter um motivo para ler, para... para aprender espanhol. Mas, se estiver tentando fazer isso tarde da noite e não tiver dormido na noite anterior ou tiver comido apenas alimentos processados... É difícil ter motivação. Exato. Eles ficam em como alimentar, não conseguem se motivar porque falta energia. No livro, eu falo sobre as 10 chaves para a liberação cerebral, as 10 coisas que faço para iluminar meu cérebro e uma delas são os alimentos para o cérebro. A outra é otimizar o sono. Eu falo sobre toda essa parte que aprendi, que realmente ajuda a maximizar seu sono, porque como fica seu processo de pensamento se você não dorme? Como fica sua concentração? Como está sua memória? Como você está tomando decisões? Ouvi dizer que o conselho que os presidentes dão para outros presidentes é não tome uma decisão importante se você não tiver tido uma boa noite de sono, certo? Por isso, eu falo sobre o sono. No livro sobre motivação, temos uma sessão inteira sobre como encontrar seu propósito e até mesmo o propósito da vida, sua paixão e uma área inteira sobre como otimizar sua energia. E eu me pergunto, tudo bem, você tem um propósito para malhar ou qualquer outra coisa ou para começar um negócio? Você tem energia? Se estiver fazendo esse pensamento crítico em que você não estará motivado? Digamos que você queira começar um negócio, seja ele qual for, mas está procrastinando para iniciar esse negócio. Número um, você tem a motivação. Você realmente precisa dela e sabe por quê. Você tem energia porque está comendo os alimentos certos, está maximizando seu sono. Não somos vampiros de energia. Sim, isso existe. Essa é três. O problema é que você está exagerando na sua mente. Isso vai impedir você de se motivar, começar um negócio, por onde começar? Ou conseguir aquele relacionamento perfeito, ter uma saúde perfeita, isso é muita coisa. Então, o que você deve fazer? Passos pequenos e simples. É isso que mantém as pessoas desmotivadas. Elas poderiam ter as razões, o propósito, poderiam ter a energia, energia ilimitada, mas não sabem por onde começar, porque fazem isso de muitas formas em sua mente. E uma mente confusa não faz nada. É. Uma mente confusa não faz nada, então clareza é poder. Eu gostei disso. Então, passos pequenos e simples. Tudo que você precisa fazer é fazer uma pergunta mágica. qual é a menor ação que eu poderia realizar sem falhar? Isso me dá algum progresso, mas não posso fracassar. Qual é o menor passo? E cito aqui o trabalho dos especialistas em hábitos que você e eu entrevistamos, o trabalho do Dr. B.J. Fogg, do James Clear, hábitos atômicos, e na verdade, minha opinião sobre como criar hábitos sustentáveis, porque o que faz repetidamente se torna um hábito, mas começa com um passo pequeno e simples. Qual é o exemplo disso? Quero que as pessoas leiam um livro por semana. Isso vai mudar a vida delas. Acho que se existe uma coisa que as pessoas poderiam fazer para mudar a sua vida imediatamente ao longo prazo é ler todos os dias. A leitura é para a sua mente o que exercita seu corpo, ainda mais do que o áudio. Mesmo no meu podcast que eu falo tudo em áudio, ainda incentiva as pessoas a lerem, porque isso ativa uma parte diferente do cérebro. Ouço áudios enquanto dirijo quando faço exercícios, mas quando as pessoas são testadas em termos do que leem, em termos de compreensão, o que elas ouvem, lendo um pouco mais, elas entenderão mais. E sabe por quê? Isso não só ativa uma parte diferente do cérebro, porque é ativo, mas também porque ouvir pode ser passivo. Assistir um filme ou qualquer outra coisa pode ser muito passivo. Você não precisa se envolver, mas a leitura te obriga a se envolver. O segundo motivo é que quando você está ouvindo algo, você está fazendo outra coisa, tentando realizar várias tarefas ao mesmo tempo, limpando a casa, fazendo exercícios, dirigindo, então, sua atenção não está totalmente voltada para o que está ouvindo. É por isso que a compreensão está baixa, mas ler todos os dias é uma ótima atividade. Mas eu não digo para as pessoas para lerem uma hora por dia. Um passo pequeno e simples para fazer alguém ler é ler uma frase. Esse é um passo pequeno e simples. Abrir um livro, esse é um passo pequeno e simples que você não pode falhar nisso. Certo. Certo? Então, ninguém vai parar em uma frase. O exemplo de que o Dr. B.J. Fogg fala sobre pequenos hábitos sabemos que usar fio dental é bom para a sua longevidade. Só um dente. Um dente. E quem vai parar em um dente, não é? Então, como você pode dividir isso? A motivação é o gerenciamento de energia. E, na verdade, se trata do gerenciamento de energia. Ou seja, quando você tem clareza e propósito, isso te dá energia. Quando você tem energia, se você se sente ativo, come os alimentos certos e tudo mais em termos de vitalidade. Você tem energia. E passos pequenos e simples requerem muita pouca energia. Existe algo na memória chamado efeito Zeigarnik. É de uma psicóloga. Uma mulher que, na Europa, notou que no café que ela frequentava, os garçons se lembravam de todos os pedidos até que eles fossem entregues. E depois que eram entregues, eles se esqueciam. E o efeito Zeigarnik, que é seu sobrenome, significa que a mente não gosta de ciclos abertos. E em todas as séries que você assiste em excesso, existe isso. Porque no final, eles começam um novo ciclo e você fica tipo, mais um? Quem faz isso? Mais um. E você acaba assistindo a série até duas horas, três horas da manhã, porque você não gosta de coisas sem um final. começar algo com um pedido, você lembra o pedido de alguém e depois entrega? Isso fecha o ciclo. Bem, quando você começa algo em qualquer lugar, sua mente ainda mantém um ciclo aberto sobre isso. Então é mais provável que termine. E essa é outra maneira de superar a procrastinação. Divida as coisas em etapas pequenas e simples, nas quais você não pode falhar. Essa é a fórmula de três passos. Então eu fiz esse capítulo. São, na verdade, três livros em um. É um livro inteiro sobre maternidade, sobre como eliminar a conversa interna negativa, como ser capaz de se livrar das crenças negativas de que você não merece, de que não é capaz, como ter otimização. E um capítulo sobre propósito, um capítulo sobre energia, um capítulo sobre passos pequenos e simples. E depois acrescentei um capítulo sobre hábitos e fluxos. Porque o estado máximo, e você já entrevistou o Stephen Cobbler e todas essas pessoas incríveis aqui falando sobre o estado de fluxo. É quando você está na zona... Quando se perde o estado de fluxo, você perde o senso de si mesmo, perde o esforço, perde o senso de tempo. E não existe necessidade de motivação, porque você está apenas em uma zona. Como atleta, você sabe disso. Quando você está na zona ou no palco e tudo passa por você, todos nós temos esses momentos. Então, desmascaramos e aplicamos esse método em um capítulo inteiro sobre fluxo. Você pode ter mentalidade, a motivação, e ainda assim ficar preso nessa faixa. porque, mais uma vez, digamos que você acredite que tudo é possível e que seja a sua mentalidade, que você seja capaz, que você mereça e que está motivado. Mas se você não tiver o último M, que são os métodos, então você vai ficar preso nessa caixa. Certo. Você pode acreditar que merece essa renda, pode ter motivação, mas se estiver fazendo as coisas erradas, não vai obter resultado. Se estiver usando as táticas de marketing erradas ou se estiver fazendo as coisas erradas em um relacionamento, se estiver usando conselhos ruins... E aqui eu documento o exemplo do aprendizado, porque aprendemos métodos antiquados e muito ruins de aprendizado na escola. A repetição, para aprender algo, repita isso 100 vezes em sua mente, e o problema é que isso leva muito tempo. Essa não é a melhor maneira do cérebro aprender. O cérebro humano não aprende por meio do consumo, ele aprende por meio da criação, ok? O cérebro humano não aprende consumindo, ele aprende criando. Assim também aprendemos outro hábito ruim, um método de leitura, que era a sub-vocalização. A sub-vocalização é... Você já percebeu que quando está lendo algo, ouve aquela voz interior dentro da sua cabeça lendo junto com você? Sim. Espero que seja a sua própria voz, não a voz de outra pessoa. O motivo pelo qual a leitura é lenta é que se você tiver que dizer todas as palavras do livro, só poderá ler com a mesma rapidez com que fala. Isso significa que sua velocidade de leitura está limitada à sua velocidade de fala, não à sua velocidade de pensamento. Como você limita essa conversa na sua cabeça? Sim, é interessante, porque a questão se torna... Todo mundo lê cerca de 200 a 250 palavras por minuto, porque é assim que uma pessoa comum fala. Mas você precisa dizer... A questão é, você precisa analisar, ter bom senso. Você precisa dizer todas as palavras para entender o que elas significam? Não. a verdade é que não. Quando você vê uma placa de pare, você não diz para si mesmo pare, mas compreende o que você significa. Claro, é um símbolo. Exato. E assim como os símbolos no livro, pontos, sinais de pontuação, você não diz ponto de interrogação quando lê uma vírgula. Então, todas essas palavras são palavras para serem vistas. Você não precisa pronunciar cada uma pelo seu som. Você pronuncia elas pela visão, e os leitores, na verdade, só sub-vocalizam as palavras mais difíceis. Então, não estou dizendo que você... Sério? Então você não simplesmente pula essa parte e passa por ela? Não, você lê todas as palavras, mas não precisa dizer todas as palavras. Então, essa sub-vocalização é meu exemplo de um método antigo, um método antiquado que te manteria na caixa do aprendizado lento. Então, vou dar um exemplo. Aqui está uma frase no seu livro, na parte 2, sobre mentalidade. E se eu fosse ler isso, eu leria devagar, porque é assim que eu estou acostumado e eu já fico... Eu fico nervoso e leio em voz alta desde a minha infância, tenho medo de errar. As crenças, atitudes... Você não está sozinho. Suposições profundamente arraigadas que criamos sobre quem nós somos, como o mundo funciona, do que somos capazes, do que merecemos e do que é possível. Então, vou te mostrar como realmente... Um exemplo, existe um link no meu Instagram para uma aula gratuita sobre leitura. Um tutorial completo de uma hora. Aqui, quando as pessoas estão lendo, o que eu recomendo é a subvocalização. Achava que é primeiro reconhecer que ela está lá e não tentar combatê-la. Não tente não subvocalizar, porque se você... Você sabe disso pelo seu estudo da mente. Você não pode deixar de fazer nada. Você não pode deixar de pensar em uma girafa roxa porque precisa fazer isso. Então, quanto mais tenta não dizer as palavras, mais vai fazer isso. E você vai estar conversando com você mesmo dizendo, será que estou realmente entendendo? E não vai entender porque tem duas coisas acontecendo. O flow é... Exato. E o objetivo aqui é que quando você lê além de uma determinada velocidade, 400, existe um limite de subvocalização em que você não consegue falar mais rápido do que isso, mas consegue entender. Um exemplo perfeito é quando você ouve seu podcast ou livros em áudio, muitas pessoas... Com o âmbito da velocidade, um e meio. E você consegue entender, mas não consegue falar tão rápido. Certo. Então, essa é a prova que você pode pensar muito rápido e não entender. E aqui, um dos truques que ensinamos no livro é como usar um marca-passo visual. Quando você usa o dedo enquanto lê, a maioria das pessoas acha que esse é um método antigo e antiquado. Elas dizem, não faça isso porque você vai ficar mais lento, mas na verdade, eu desafio todo mundo a assistir a aula desse link. E o que você vai descobrir é que, teste você mesmo, leia sem o dedo e depois leia por mais um minuto com o dedo. Conte o número de linhas, sublinhe elas. A segunda vez vai ser 25% ou 50% mais rápida. Forçando o seu dedo e um pouco mais rápido do que normalmente você faria, né? você pode optar pelo método regular porque o que acontece é que você não regride. Falando em métodos limitados, muitas pessoas têm outro método ruim. Nós queremos limitar seus métodos de regressão e de voltar para trás. Você já se pegou relendo palavras ou relendo algo? O tempo todo. 25% do nosso tempo pode ser desperdiçado fazendo isso e esse é um mau hábito que aprendemos quando éramos crianças. Por que fazemos isso? Por que a gente repete uma frase ou uma palavra? A mesma razão pela qual subvocalizamos porque é isso que nos foi ensinado. Na escola, nos ensinaram a falar em público. Quando nos reuníamos em círculos e tínhamos de passar o livro e o livro se aproximava cada vez mais... Aquele medo e ansiedade, ah, vou chamar meu nome... É. Exato. É aí que acredito que aprendemos que falar em público era algo a ser venido. E foi isso que foi gravado em nós e em algumas pessoas. E a intenção era boa. As pessoas podem ser professores sinceros, mas estar sinceramente erradas. E eu percebi isso. Naquela época, eu nem sabia ler. Então, quando o livro chegava em mim, eu simplesmente olhava para ele. Ele parecia um hierógrafo. Próximo. É. Sim, exato. E eu fazia isso. Eu chorava. Era muito constrangedor porque todos estavam olhando para você e você tinha que se apresentar. Acho que é daí que vem meu medo de falar em público, o motivo pelo qual eu não fazia o relatório do livro ou falava sobre ele e tudo mais. Outra coisa que os professores mandavam você fazer era, depois de saberem que você sabia ler, tinha que fazer isso em voz alta para garantir que o professor soubesse que você estava pronunciando o foneticamente certo. Mas, na verdade, seu professor ensinou seu limite com a subvocalização porque ele disse, tudo bem, leia em silêncio para você mesmo ou leia baixinho. E foi aí que você pegou essa voz externa e disse, para entender, preciso ouvir essa voz. Se não for para fora, então que seja por dentro. E ela está lá desde então. Este livro trata da eliminação desses maus hábitos de aprendizado, da memorização mecânica dos maus hábitos que tomamos em relação às decisões. Por que as pessoas namoram as mesmas pessoas ou cometem os mesmos erros financeiros? Não é insanidade fazer a mesma coisa repetidamente, é uma memória ruim. E não nos ensinaram a tomar decisões. Então, no livro, falo sobre quatro supervilões que nos impedem de avançar. Supervilões, porque falo sobre superpoderes. Quatro supervilões. Eu vou voltar para o modelo e para que isso seja interessante para todos. Quatro supervilões que estão atrapalhando você, seus filhos, sua equipe, seus funcionários, seu cônjuge. número um, e todos eles estão impulsionados pela tecnologia, o dilúvio digital. O dilúvio digital é essa sobrecarga de informações. É como se, hoje em dia, você se sente incapaz de acompanhar o ritmo. É como tomar um gole de água em uma mangueira de incêndio. E o problema é o seguinte, as pessoas compram um livro, mas não leem, não é? Eles simplesmente ficam sustentados. Eles se tornam uma ajuda de prateleira, não uma autoajuda. E a questão é a seguinte, comprar um livro é um conjunto de habilidades diferentes de ler o livro. Eu sou muito bom em comprar livros, mas não tão bom em lê-los. Posso comprar livro o dia inteiro. Exato. Ler é um conjunto de habilidades diferente, mas o dilúvio digital é uma condição médica real. Eles chamam ela de síndrome da fadiga de informações, aumento da pressão arterial, compressão do tempo de lazer, mais insônia. Isso está acontecendo. Se você tem uma empresa ou gerencia uma equipe, se estima que passamos quatro ou cinco horas por dia processando informações, pense na sua equipe e no quanto ela tem que processar. Isso mesmo. Isso significa que grande parte de seu salário está sendo pago para você processar, aprender a ler. Então, alguém que está recebendo 80 mil, 40 mil é apenas para ler algo. Oh, meu Deus. Então, se puder dobrar a velocidade de leitura, isso representa uma enorme quantidade de tempo. Se normalmente são necessárias quatro horas para ler algo e você lê na metade do tempo, duas horas, o que são duas horas no decorrer de um ano? Muito. Isso é muito. Não podemos nem fazer as contas porque esse é outro dos principais desafios. Mas mesmo que você economize uma hora por dia, 365 horas por ano, em semana de trabalho de 40 horas, quantas semanas de trabalho de 40 horas? Nove. Em dois meses de produtividade, vamos economizar uma hora por dia em algo onipresente como a leitura. É por isso que este livro que vai ajudar a ler todos os outros livros vai economizar seu tempo. Número dois, distração digital. Com cada toque, ping, ding, cada notificação de aplicativo ou alerta de alguma rede social, estamos treinando nossos músculos da distração e somos muito bons em nos distrair. É por isso que grande parte da minha rotina matinal que as pessoas fazem é algo simples como escovar os dentes com a mão oposta, porque isso envolve o lado oposto do seu cérebro, o que é bom para fazer novas conexões, neuroplasticidade, mas também é bom para te deixar presente. Você precisa se concentrar. Sim, isso força você a estar no momento. Algo que você faz todos os dias, pequenas coisas, novidades, em que você se concentra para estar aqui e não em qualquer outra coisa. E o modo como você faz qualquer coisa é o modo como você faz tudo. Então, se você acorda logo pela manhã e pega o celular, eu acho que você deveria ter uma lista de tarefas, uma lista de coisas a fazer. Não pegue no celular. Sim, não toque no seu celular na primeira hora do dia. Ele reconfigura seu cérebro para se distrair e também reconfigura seu cérebro para ser reativo. Nunca é demais enfatizar que quando você pega o telefone na primeira hora do dia, muitas pessoas falam sobre isso. E temos vídeos. Meu vídeo com o Simon Sinek tem 28 milhões de visualizações no Facebook. Ele literalmente diz não toque no seu celular porque ele... Ele reconecta seu cérebro para se distrair e ser reativo porque você está combatendo incêndios. Você está na defesa porque vai verificar seu e-mail, seu correio de voz e isso te tira da tangente e você nem mesmo se concentra no que é mais importante como em termos de vitória. Nosso amigo Brandon Burchard diz exatamente isso. Você está recebendo muitas citações mas vai se lembrar ele fala sua caixa de entrada nada mais é do que o seu sistema organizacional conveniente para a agenda de outras pessoas para a sua vida. Então não saia da defesa não pegue no seu celular porque quando acordamos estamos em um estado de consciência relaxado somos muito sugestionáveis por isso estamos treinando nossa distração e reação. Você precisa ser proativo você quer ser um termostato e não um termômetro. Um termômetro reage ao ambiente um termostato define é uma distração digital e isso é o segundo. O terceiro supervilão impulsionado pela tecnologia que pode estar atrapalhando você é a demência digital. É quando nossos celulares se tornam um dispositivo de armazenamento externo. Ele guarda nossas listas de tarefas quantos números de telefone você sabia quando era criança? Eu? Muitos? Sim. Quanto você conhece agora? Um. O meu. Existe uma pessoa? Existe alguém? Dois talvez. Você pode enviar mensagens de texto e ligar o tempo todo? Eu sei da minha mãe que eu tive que anotar. Exato. Tive contato de emergência. Exato. Mas se você não tiver o telefone com você ou se a bateria do telefone estiver descarregada agora o problema é o seguinte ninguém quer memorizar 200 números de telefone. Não quero fazer isso mas não é preocupante o fato de termos perdido a capacidade de nos lembrarmos de um código de acesso ou de uma conversa que acabamos de ter? Acredito que duas das palavras mais caras da vida são eu esqueci. Toda vez que você diz esqueci perde a credibilidade perde a confiança não mostra que se importa com a pessoa e perde uma venda. Não sei dizer quantos clientes me procuram dizendo olha eu chamei essa pessoa pelo nome errado e ela ficou tão ofendida que não fechou o negócio comigo perdi uma comissão de um milhão de dólares esse tipo de coisa e como você vai mostrar para alguém que se importa com o futuro com as finanças a saúde e a família dessa pessoa se não se importa o suficiente para lembrar o nome dela então temos 13, 14 dicas sobre como lembrar o nome das pessoas também falamos sobre isso no episódio anterior. Dr. Daniel Amen falou sobre a demência digital outras pessoas falaram não dependa demais da tecnologia para fazer tudo a memória é um músculo ou você usa ou você perde é por isso que sou um grande defensor do condicionamento mental lembro que um dia entrei no escritório e atendi o telefone logo pela manhã e a voz de uma mulher estava falando eu te amo eu te amo eu te amo eu disse nossa quem está falando ela disse eu encontrei ele fez o nosso curso online sobre memória e ela recebeu uma herança de família um colar da sua avó não foi para sua mãe nem para suas três irmãs foi para ela e ela tinha deixado ele em algum lugar de sua casa e ela se esqueceu ela se esqueceu ela pensou por três anos que tinha sido roubada ela se sentiu muito culpada e teve muita vergonha da sua família ele foi transmitido por gerações e depois de fazer o curso ela acordou às duas horas da manhã desceu dois lances de escada correndo foi para trás da caldeira no porão tirou o colar de uma fenda e eu disse eu não ensinei um método de como encontrar itens perdidos ela disse não sei o que é mas estou estou me lembrando disso sem nem mesmo usar um método obrigado por me devolver meu cérebro porque ela sentia que seu cérebro o cérebro estava mais jovem porque estava em forma e é disso que estou falando a inteligência mental é muito importante fatos, números e idiomas estrangeiros você aprende como fazer isso com os métodos do livro a aptidão mental e a saúde mental também são muito importantes se você estiver fisicamente em forma se for subir o Runyon Canyon ou qualquer outro lugar alguém que não esteja fisicamente em forma vai ter que com dificuldades porque não estão treinados então se você for um atleta como técnico você pode ajudar de duas maneiras você pode mostrar a eles as estratégias como fazer um forehand ou backhand ou acertar uma bola de golfe ou levar eles para uma academia otimizar seu condicionamento físico a variabilidade da pressa seus alimentos e tudo mais para deixar as pessoas mentalmente em forma com demência digital e por fim o último item sobre o qual falamos no livro a dedução digital eu sempre repito DDD então dedução digital é quando nossos celulares e dispositivos inteligentes estão pensando por nós eles estão nos alimentando e eu não estou falando apenas de notícias falsas estou falando de de algoritmos todas as respostas de tudo tudo não precisamos mais pensar perdemos nossa capacidade de raciocínio a ponto de olharmos para um cardápio e pensarmos não sei nem o que comer porque normalmente um aplicativo me diz o que comer ou em assistir em seguida ou o que fazer eles estão vendo que as crianças têm menor capacidade de pensamento crítico capacidade de análise de raciocínio por causa dos telefones porque nossos dispositivos inteligentes estão nos tornando estúpidos e assim no livro para superar esses quatro super vilões digitais ensinamos sobre o dilúvio digital leitura e estudos rápidos como estudar qualquer coisa seja você um estudante ou não estudantes com certeza o material técnico vai te ajudar a superar o dilúvio digital distração digital conseguimos fazer um capítulo inteiro sobre foco e concentração literalmente como melhorar funcionalmente o foco demência digital o maior capítulo do livro é o treinamento da memória como aprender idiomas e lembrar nomes e por fim dedução digital um capítulo inteiro sobre como pensar com clareza como tomar boas decisões como realmente resolver problemas passo a passo como resolver problemas tomar boas decisões porque como dissemos sua vida é um C entre o B e o D como você como você faz essas escolhas quem te ensinou a fazer escolhas a ver as coisas de diferentes ângulos então ensinamos isso para aliviar esses problemas assim você pode não apenas recuperar o atraso mas também sair na frente esse é o objetivo eu queria falar por mais 5 horas mas vocês precisam comprar esse livro ilimitado atualize seu cérebro aprenda qualquer coisa mais rápido e desbloqueie sua vida excepcional de Jane Quick é um recurso que você precisa ter porque nós somos mestres em comprar livros mas você precisa agir porque é assim que você aprende mais rápido e é assim que você chega no próximo patamar e você se chama ilimitando é assim que você chamou ilimitando coisas ilimitadas liberação de todas as áreas porque a questão é a seguinte quando você olha para o modelo que todos desenharam quando você olha para a mentalidade a motivação e os métodos quando a mentalidade se cruza com a motivação você tem inspiração então existem livros sobre mentalidade certo um dos meus favoritos Mindset da doutora Scott existem livros sobre motivação e cursos profissionais sobre motivação quando eles se cruzam você tem inspiração vou te dar três is inspiração onde a mentalidade e os métodos se cruzam no diagrama de Venn você tem a mentalidade tudo é possível e você merece você tem o método você sabe o que fazer então você tem a concepção mas sem a motivação você não vai fazer isso e quando a motivação se cruza com os métodos você está motivado e sabe o que fazer mas ainda está nessa caixa porque não sabe o que é possível e talvez você nem acredite que mereça e está perdendo a mentalidade então onde isso se cruza você tem a implementação três is e onde os três círculos se juntam você tem o quarto i que é a integração a integração é o estado ilimitado porque é quem você é você é ilimitado porque se desvendou se libertou se tornou um ser humano você é ilimitado porque se desvendou se libertou dessa caixa porque tem a mentalidade certa motivação sustentável e conhece exatamente os métodos para obter os resultados como você lembra disso eu pensava será que ele lembra de todas essas partes do diagrama de Venn é incrível sim e no livro na verdade temos diagramas em tamanho real coloridos tudo assim para isso e estamos fazendo algo realmente especial agora e sei que você é um grande defensor disso é queremos primeiro que as pessoas tenham uma experiência realmente grande então as pessoas que quiserem ouvir o livro porque ele não está disponível em áudio mas criamos uma série de vídeos do programa de dez dias literalmente um dia para cada um desses aspectos fazemos um dia sobre leitura rápida um dia sobre como mudar suas crenças negativas e damos isso para você quando você adquire o livro onde as pessoas podem ter isso? Limitlessbug.com Limitlessbug.com e eles vão ver esse programa lá e sim e eles de todos os links para toda a Amazon depois coloque o número do recibo e você vai ter acesso imediato ao que chamo de início rápido de como ser mentalmente ilimitado como desbloquear seu cérebro ilimitado então vou te orientar durante dez dias de modo que quando o livro chegar você já vai estar lendo rapidamente já vai estar se lembrando de coisas vai estar corrigindo sua mentalidade vai saber que merece tudo isso comprem um livro para vocês e para pelo menos três amigos para alguém que você queira ver crescer na vida presentei também Limitlessbug.com para ter acesso a bônus e tudo mais esse livro vai ser um divisor de águas para esse ano e para os próximos então corra para garantir o seu eu venho dizendo isso a você há anos e eu estou muito feliz que você tenha feito porque eu até coloquei você nos agradecimentos eu sei muito obrigado Luiz porque todo mundo precisa de alguém minha mensagem para todos é esta todos precisamos de alguém que nos incentive desafie apoie e torça por nós e se você ainda não encontrou essa pessoa então seja essa pessoa para outra pessoa e especialmente agora principalmente seja essa pessoa para você então desafio todos lembra que eu disse que o aprendizado requer a ação se você quiser aprender algo ensine isso para outras pessoas eu desafiaria todos a realizar esta etapa de ação tirar uma captura de tela deste episódio ou deste vídeo ou de suas anotações marcar Luiz me marcar e publicar no Twitter Instagram Facebook e compartilhar sua virada de chave apenas uma ideia uma ideia e vou postar novamente alguns dos meus favoritos e vou enviar o livro para alguém uma cópia autografada do livro uma cópia avançada do livro como agradecimento mas eu desafiaria todos se quiserem aprender alguma coisa a melhor maneira é ensinando ela quando você ensina algo aprende duas vezes minha namorada está aprendendo inglês no momento ela é muito boa mas está tentando dominá-lo eu diria que ela está a 70% do caminho e ela começou a me ensinar espanhol mas precisa ensinar inglês para ensinar espanhol então ela está aprendendo mais rápido ao me ensinar espanhol mesmo sendo fluente ela está aprendendo inglês no processo na sessão memória fizemos uma sessão inteira sobre como lembrar palavras do vocabulário e palavras de línguas estrangeiras uma dica simples no livro falamos muito mais detalhadamente é a visualização tendemos a nos lembrar melhor das coisas que vemos do que das que vimos você é muito melhor com rostos do que com o nome você vê alguém e diz eu lembro do seu rosto mas esqueci o seu nome você nunca vai até alguém e diz o contrário eu lembro do seu nome mas esqueci o seu rosto existe um provérbio chinês que diz o que eu ouço eu esqueço o que eu vejo eu me lembro o que eu faço eu entendo o que eu ouço eu esqueço ouvi o nome e o esqueci o que eu vejo eu me lembro eu vi o rosto eu me lembro estamos voltando a fazer uma coisa e a prática a prática faz o progresso não é perfeita mas a prática faz o progresso a visualização às vezes pode ser ouvida assim como a sua namorada pode dizer as palavras mas elas podem se perder quando você diz ela desenha tudo no quadro branco exato e eu diria que até mesmo para visualizar isso mesmo que você queira aprender espanhol estávamos falando sobre ovos antes se é um alimento para o cérebro ou não huevos se você usar o método de pictionary e disser ah eu tenho 8 anos de idade como é o som disso com o pictionary você tem que imaginar ondas e ous então se você imaginar ondas e com ous e jogar ovos nela você criará uma visualização eu gosto disso mais poça como uma borboleta parece comigo Mary fazendo pose e quando ela está fazendo pose imagine que você está tirando uma foto e de repente vem e leva Mary embora coisas rápidas mas obviamente nos aprofundamos muito mais no livro ajudam você a aprender mesmo que você quisesse pegar palavras em inglês e transformá-las em algo bajulador doente formiga ou super silencioso significa arrogante super idiota crie uma imagem nós criamos histórias como o crianças você se lembra dela porque usa a sua imaginação e a imaginação como disse Einstein é mais poderosa do que o conhecimento até mesmo música falamos sobre música na sessão de estudos se você ouvir música clássica especificamente de uma época música barroca como Handel Vivaldi ouvi-la em segundo plano ela realmente te coloca em um estado alfa falamos sobre estados de ondas cerebrais no livro e isso te ajuda a entrar em um estado meditativo no qual você aprende o idioma mais rápido porque sua mente crítica fica de lado a televisão te coloca em um estado alfa a meditação o coloca em um estado alfa você já tentou falar com alguém quando essa pessoa está assistindo televisão esportes ou algo assim e ela não te ouve porque está em estado alfa a zona então você pode ouvir determinadas músicas existem técnicas de respiração que te colocam em um estado alfa a visualização te coloca em estado alfa e você pode combinar um monte delas para aprender idiomas música clássica respiração vou fazer isso agora basicamente uma edição sobre a qual falamos em todos os estudos eu amo esse material é incrível cara eu adoro isso vou te fazer uma última pergunta não sei se eu te perguntei isso da última vez vou perguntar agora são as três verdades imagine que você escreveu todos os livros que gostaria de escrever publicou milhões de conteúdos e viveu mil anos de idade mas seu cérebro tem que se desligar e você tem que ir para o próximo mundo seja lá o que for mas você pode deixar para trás três coisas que sabe que são verdade com a base de tudo que você aprendeu e que você compartilharia conosco e isso é tudo que a gente teria para se lembrar de você essas três verdades o que você gostaria de dizer que são as suas? ok eu começaria pela responsabilidade é conta essa história quando levei o Stan Lee para jantar com o Richard Branson estávamos no carro e eles queriam se conhecer eu gosto de conectar as pessoas e perguntei para o Stan você criou alguns dos melhores e mais incríveis super heróis meus heróis qual é o seu favorito? o seu é o Homem-Aranha, né? sim, então o dele era o Homem de Ferro e quando ele me perguntou qual era o meu eu disse o Homem-Aranha porque publiquei essa foto no Instagram e eu tinha uma gravata grande do Homem-Aranha e quando eu disse Homem-Aranha ele disse com grandes poderes vem... grandes responsabilidades sim, eu tive três lesões cerebrais e inverti muito as coisas eu pensava, certo com grandes poderes vem grandes responsabilidades e o oposto também é verdadeiro com grandes responsabilidades vem grandes poderes quando assumimos a responsabilidade por algo temos um poder para melhorar as coisas e muitas pessoas acham que a responsabilidade é algo que as prende mas se você não assumir a responsabilidade por algo não vai poder consertar nada então quando você assume a responsabilidade por suas finanças ou pelo estado de seu relacionamento e não culpa quando eu falo sobre erros nós não cometemos erros e os erros não nos fazem e a ideia é que você deve assumir a responsabilidade para poder consertá-la a segunda coisa que eu diria é esqueça as preocupações dos outros e cometa seus erros porque o problema é que quando você comete um erro você não passa a ser seus erros os erros não fazem você as três chaves para cometer um erro e deixar ele no passado assuma o erro não culpe outras pessoas peça desculpas se você magoou alguém você é o dono do erro conserte se puder você é o responsável você assume a responsabilidade e depois aprender com esse erro você quer ter certeza de que aprendeu com ele pois esse é o objetivo de cometer erros não existe fracasso existe apenas feedback e o feedback é o café da manhã dos super heróis o fracasso não é uma opção mas o sucesso também não Seth Godin disse isso o fracasso não é uma opção mas o sucesso também não então não repita muitas pessoas quando aprendem repetem o que aprenderam e começam a cometer os mesmos erros várias vezes eu diria para você assumir a responsabilidade para poder mudar as coisas e não tenha medo de cometer erros não tenha medo da opinião de outras pessoas porque no final elas não importam como falamos quando estivermos dando nossos últimos suspiros será sobre como vivemos amamos, aprendemos e é isso que importa e a terceira coisa que eu diria é se comprometa com o aprendizado contínuo e aprenda a aprender acredito que o super poder número um do planeta é descobrir e desbloquear o cérebro humano essa é a ferramenta mais poderosa que você tem para consertar sua vida e seguir em frente estudar o meta aprendizado esse livro é realmente um livro sobre como aprender qualquer coisa eu diria essas três coisas eu adorei isso cara eu sou muito grato por você ter ajudado tantas pessoas a acelerar sua vida e aprender coisas que são desafiadoras e difíceis para elas você ajudou muitas pessoas a superarem o medo e a ansiedade com relação a dificuldades em suas vidas e eu acho que os desafios que você enfrentou na sua vida te deram o seu super poder para fazer isso pelas pessoas e a capacidade de fazer de si mesmo a pergunta certa como é que eu posso melhorar isso como posso fazer isso e ouvir perguntas de outras pessoas acho que você disse que a do Will Smith era como é que eu posso tornar esse momento ainda mais mágico porque já é mágico você faz perguntas muito boas e teve uma pergunta que você fez no lançamento do meu último livro não sei se você se lembra mas vamos testar sua memória né você pode me ter feito algumas perguntas mas vamos ver se você se lembra na pergunta que você me fez você estava no fundo da sala no Wanderlust ok e você me fez uma pergunta você se lembra de alguma pergunta ok lembro de muitas perguntas tem uma pergunta específica mas eu não vou te obrigar a lembrar disso não não eu me lembro de várias dessas perguntas perguntei coisas como por exemplo como você quer ser lembrado com certeza nós éramos sobre memória então qual delas eu sempre fiz uma pergunta que a maioria das pessoas não me faz né então mais do que o seu cérebro eu admiro muito o seu coração porque você vem de um lugar cheio de amor também e eu quero dizer que admiro muito isso porque acho que você me falou muito sobre cérebro sobre mente sobre aprendizado e memória mas você tem um coração enorme e isso é um super poder também você me perguntou sobre meu pai você disse como é que seu pai está você pode me contar uma história sobre seu pai porque eu nunca falei sobre ele publicamente até começar a escrever o meu último livro e o documentário também que acabou de ser lançado recentemente a gente mostrou o meu pai pela primeira vez e ninguém nunca soube como ele era e por isso eu quero te agradecer por essa pergunta porque a maioria das pessoas faz ótimas perguntas mas você fez uma significativa ela me tocou muito porque eu lembro dela até hoje você foi a única pessoa que me perguntou sobre meu pai em toda a turnê do livro que eu fiz então sou muito grato a isso e eu também te admiro pelo seu coração cara você é um cara muito legal tem um coração gigante seu coração é muito mais poderoso que sua mente então obrigado por esse livro mais uma vez compre esse livro e também não tenho certeza se eu te perguntei isso da última vez mas essa é a última pergunta qual sua definição de grandeza uau tudo bem vou iterar muito rápido porque é o que eu gosto 4 G's para a grandeza e aprendi muito com você 4 G's crescimento growth se você não cresce você está morrendo e esse é o sentido da vida você tem que dar e você é um doador giver e agradeço tudo e até mesmo seu treinamento sobre muito do que fizemos em torno em torno deste livro e os chamo de doadores de crescimento coloque os dois juntos você cresce para ter mais para dar porque se você simplesmente não está conseguindo você está apenas recebendo mas então você não tem o suficiente para dar seu mártir mas você cresce para poder dar a um doador que cresce isso é bom a próxima além de crescer e doar eu diria que é a coragem nós crescemos em tempos difíceis as coisas que estamos passando agora especialmente os momentos difíceis que podem nos definir ou diminuímos ou nos desenvolvemos nos decidimos estamos em um casulo agora como uma como uma borboleta e embora a beleza esteja na borboleta o crescimento acontece no casulo e é nesse período de casulo que podemos que podemos aprimorar nossas habilidades nossas competências nossos estudos nossa disciplina e nos tornarmos muito muito bons e é mais difícil lá dentro mas a coragem nos dá perseverança ela nos dá a capacidade de lidar com as dificuldades e essa adversidade como falamos era aprender dormir falar em público e elas se tornaram minhas vantagens as coisas das quais eu mais me envergonhava Luiz como ter vindo para este país ou ter nascido imigrante não falar o idioma não ser capaz de aprender são as coisas das quais me orgulho agora então é interessante que nossas dificuldades possam ser nossos pontos fortes e se alguém estiver passando por dificuldades neste momento meu coração está com você e para as pessoas que estão assistindo você inspira outras pessoas com sua coragem e graça e finalmente o último G além de crescimento doação e coragem é a gratidão gratitude e você fala sobre isso em praticamente todos os episódios e eu diria que a gratidão reconecta seu cérebro para a positividade a paz de espírito e o desempenho gratidão esse experimento mental tente isso e se as únicas coisas que você tivesse em sua vida amanhã fossem as coisas pelas quais você expressou gratidão hoje e se as únicas coisas que você tivesse em sua vida amanhã fossem as coisas pelas quais você expressou gratidão hoje se você realmente quiser se sentir rico mesmo nos tempos difíceis faça uma lista de todas as coisas que você tem na vida e que o dinheiro não pode comprar pense em todas essas coisas pense nos seus sentidos em qualquer parte de sua saúde se quiser se sentir rico é nisso que você deve se concentrar porque a gratidão para mim é a grandeza a grandeza para mim é como eu uso a analogia de um ovo que se um ovo for quebrado falamos muito sobre ovos e se um ovo for quebrado por uma força externa a vida acaba mas se for quebrado por uma força interna ele começa a grandeza começa de dentro para fora se estiver ouvindo isso agora você tem grandeza dentro de você você tem um gênio dentro de si e agora é o momento de fazer a escolha de deixar ele sair bom meu amigo muito obrigado cara você é incrível foi ótimo o problema é que não estou fazendo o suficiente mas é realmente mais como uma habilidade se você pratica é como tocar violão você pratica você fica melhor se você não praticar não vai ser muito bom nisso você pode realmente entrar lá e treinar esta capacidade e você tem que fazê-lo há muitos elementos diferentes de como você o faz